O áudio-livro que você vai ouvir, pode ajudar muitas pessoas, mas, isso depende de você. Compartilhe, e, nos ajude a evangelizar. Boa leitura. RECERA PARTE – DA VOLTA DO EGITO PARA NESARÉ ATÉ O DESAPARECIMENTO DE JESUS CAPÍTULO, I – POBREZE E MUITOS SOFRIMENTOS ACOMPANHAM JOSÉ NO EGITO Como já foi visto, José e os seus permaneciam no Egito em meio à grande pobreza. Suas receitas eram provenientes do seu trabalho e pelo que Maria também oferecia. Com muita frequência, passavam por grandes dificuldades, mesmo porque nem sempre recebiam em dia seus pagamentos. O santo não se queixava e preferia sofrer as agruras consequentes. Em certas ocasiões nem mesmo pão tinha para alimentar em si, pois o Senhor testava a prática de virtudes mostrada pelo seu servo. José sofria ainda mais vendo que Maria também estava a sofrer todas essas necessidades. E não sabia para onde voltar-se para solucionar todos aqueles problemas que tinham. Decidia-se então a procurar seus devedores e lhes solicitava a misericórdia de que cumprissem com os combinados pagamentos. Embora a ele se dirigisse maneirosamente, e com muita paciência, na maioria das vezes recebia somente maus tratos e palavras pesadas. Os habitantes locais já conheciam sua natureza extremamente boa, sua imensa paciência, e disso se valiam para ludibriá-lo e até mesmo desfazer dele, pois idólatras e pagãos que eram — não tinham em alta conta as virtudes pessoais. José tolerava pacientemente todas as ofensas e ameaças que deles recebia e, embora explicasse sua necessidade de dinheiro para prover o sustento de sua família, recebia muitas negativas, inclusive descorteses às vezes. Extremamente aflito, retornava à sua casa e se consolava pensando tratar-se da Vontade Divina. Maria sofria com essas suas aflições e dizia para que aguardasse as providências do Senhor, que ambos então invocavam. E não tardava que Ele os socorresse, mandando mesmo alimentos através de anjos celestes, mas isso somente ocorria após ter José se exercitado em termos de paciência, passando fome e sede resignadamente. Muitas vezes José via frutas, com as quais Maria apreciava alimentar-se e das quais gostava. Desejava comprá-las para ela. Mas, sem dinheiro para isso, nada podia fazer e isso o aborrecia sobremaneira. Seu coração se amargava mesmo por não poder levá-las para casa, pois tendo muito amor por Maria, desejava ardentemente fazer por ela coisas convenientes e de poder providenciar tudo o que ela necessitasse ou desejasse. Mas ele teria muito ainda que abrir mão de seus desejos e injustificadas satisfações. Nas estações frias do ano as coisas pioravam ainda mais. Sua pobreza era tal que eles não tinham como se abrigar do intenso frio, nem mesmo lenha para fogo. Algumas vezes conseguia algo para amenizar todos esses sofrimentos, mas o normal era mesmo não ter indisponibilidades nem mesmo para as coisas indispensáveis. Ele tiritava de frio, sabendo que o mesmo ocorria com Maria e com Jesus. Não sabendo como agir e resolver esses problemas, que eram mesmo praticamente insolúveis, voltava-se para ela e manifestava sua grande tristeza, entregava-lhe seu manto — para que ela cobrisse Jesus? — e lhe dizia, que eu sofra posso aceitar, pois é razoável. Mas que isso aconteça contigo, e com o nosso querido Jesus, é de fato intolerável. — Oh, Maria, como sofre o meu coração por tudo isso! Ela o animava a sofrer com resignação, pois era a vontade do Senhor, dizia. E também que — tanto ela, quanto Jesus — sofria voluntariamente, pois assim pelo menos tinham esse consolo, embora provisoriamente. Estando José muito aflito, tiritante de frio, Maria lhe passava Jesus ao colo — inspirado por ele mesmo. E José o apertava fortemente em seu peito, e Jesus o aquecia com seu calor divino, inflamando imenso calor religioso em sua alma, calor esse que acabava por transmitir-se para o seu próprio corpo. Em outras ocasiões, sofrendo terrivelmente com frio, eles se ajoelhavam a rezar frente a Jesus. Contemplando aquele Deus encarnado, acabavam também por aquecer-se na ardente chama de sua caridade. Acontecia também que nem mesmo lenha possuírem para fogo de aquecimento ou qualquer alimento para sua alimentação e para saciarem a fome que tinham. José sofria e meditava, o Senhor me fez provedor e protetor de seu divino Filho e de sua santificada Mãe. A mim caberia, pois prover o necessário para eles. Mantendo-os em tão extrema pobreza, falho com meus deveres. É, pois, necessário que eu passe a prover-lhes esse necessário. E, voltando-se para Deus, dizia mais, ó, meu Deus! Sabeis claramente o estado de penura em que estou, e que não tenho sido capaz de desincumbir-me das obrigações que me destinastes. É preciso que eu tenha condições de executá-las, se não me socorreis, não sei como poderei providenciar o que precisam. Vejo que minha esposa e vosso unigênito sofrem e não posso resolver o problema. Os que me devem do meu trabalho, me enganam e não me pagam. Como posso fazer sem vosso socorro? Dessa forma, José transmitia suas preocupações para o Senhor e dele recebia conforto e orientações para que procurasse com a esquerda nativos de pessoas. E assim fazia. Deus tinha em mente manter sempre humilde aquele seu servo, fazendo com que fosse forçado a mendigar e procurar a caridade das pessoas para prover o necessário e o sua família, quando poderia perfeitamente ter providenciado os pagamentos devidos ao Santo. Com isso, o Altíssimo desejava que o Santo superasse seu orgulho em pedir esmolas. José, muito tímido que era, corava aí e se sentia humilhado em ter que agir daquela forma. Mas superava essa repulsa para atender-a com acento circunflexo vontade divina. E se nivelava qualquer mendigo miserável, comportava-se como tal, e agia como verdadeiro o pobre que era. Com essa alto superação de orgulho o Santo agradava sobremaneira ao Senhor e, retornando à sua casa, era recebido com muito amor por Jesus, que lhe oferecia carinhos muito especiais e particulares, com os quais o fazia saber que aquela sua humildade e mortificação muito satisfaziam. E Jesus, em sua voz interior, lhe dizia nessas ocasiões, querido José. Tu me dás muitas satisfações e Teus méritos crescem progressivamente frente aos meus olhos. E o meu Divino Pai reserva para Ti uma grande misericórdia. Ouvindo isso, o Santo chorava de alegria e contava a maravilha para Maria. E ambos agradeciam então ao Senhor por todas aquelas graças que Ele lhes concedia com tanto amor. Na estação quente não eram menores os sofrimentos que tinham em razão do calor sufocante. José se esforçava, cansava-se muito no trabalho, e, muitas vezes, nem mesmo água a tinha para saciar sua sede. Poderia até mesmo obtê-la se desejasse. Entretanto, abstinha-se e sofria. Meditava sobre os magníficos exemplos que o Senhor lhe dera através de Maria e procurava imitá-la. Muitas vezes Ela, conhecedora de Suas necessidades, providenciava algo para que Ele bebesse e pudesse refrescar-se um pouco. Ele recebia essas dádivas com satisfação e cordialidade e agradecia ao Senhor e à Maria, dizendo, Ó, querida Maria! Como é bondoso o nosso Deus, que tanto me conforta por Teu intermédio, pois Tu conheces todas as minhas necessidades. Nessas ocasiões, jamais demonstrou falta de corteza ou recusou quaisquer oferendas por parte dela. Recebia com alegria e devoção, mesmo porque necessitava delas e vinham de Suas graciosas mãos. Na verdade, as considerava como sendo do próprio Senhor, como de fato eram. Recebendo algo de Maria, segundo Suas necessidades momentâneas, era tomado de grande alegria interior e também por completa sensação de saciedade, como se tivesse ingerido substância de grande poder nutritivo, de excepcional sabor. Chegou mesmo a perguntar-lhe quais seriam as causas daquelas tão boas sensações que experimentava. Maria, com muita graça e inteligência, dizia que o Senhor assim agisse por querer alegrá-Lo. E ambos então agradeciam a Ele por todos aqueles favores. O Santo desejava ardentemente poder Ele também levar satisfação e conforto para Maria, mas na verdade não sabia como fazê-Lo. E suplicava a Deus para que o orientasse nesse aspecto e que lhe indicasse algo que ela verdadeiramente necessitasse, ou apreciasse. E o Senhor, às vezes, o fazia entender de que ela estava precisando de água para aliviar o tremendo calor que fazia naquela época. E Ele tomava imediatamente providências nesse sentido. Ela, como sempre, mostrava grande satisfação com sua gentileza e isso era de grande agrado para o Santo, que agradecia ao Senhor pela orientação recebida. Maria era muito grata por tais atenções e retribuía generosamente, intercedendo junto a Jesus para que Ele concedesse novas graças a José e também novos favorecimentos. Dessa forma, ambos viviam em permanente troca de gentilezas e atenções, embora fosse Maria a sobressair-se nesse particular. Mostrava-se sempre muito agradecida e, sem nunca deixar de dar a devida atenção a Jesus, providenciava para o Santo as coisas das quais precisasse. Ao vê-Lo cansado e desanimado, preparava alguma refeição mais saudável e apetitosa, para que Ele pudesse refazer-se e manter as Suas forças, e assim trabalhasse a contento para prover o necessário sustento de todos. José sabia perfeitamente de todos esses cuidados que ela tinha com ele, era-lhe muito agradecido por isso e sentia crescer em si, progressivamente, o já grande amor que tinha por ela. E muito mais por seu Deus, que a havia destinado para ele. CAPÍTULO, SEGUNDO. O COMPORTAMENTO DE JOSÉ DURANTE O CRECCIMENTO DE JESUS Jesus crescia de maneira esplêndida — em estatura, graciosidade e beleza — e Maria tratou então de vesti-Lo conforme os hábitos normais da época, tendo Ela mesmo confeccionado as primeiras roupas, com o amor e o carinho que podem ser perfeitamente imaginados. O Santo se alegrava muito com essas ocorrências, embora lhe parecesse demorado o tempo necessário para que visse seu querido Jesus em vestimentas de menino, livre daqueles enfaixamentos todos habitualmente usados. Pois José sofria vendo Jesus tão pouco confortável dentro das faixas. coisas. Achava que, sendo Ele já dotado do uso da razão, deveria sentir-se muito constrangido com a situação. Por isso, vendo Maria confeccionar aquelas primeiras vestes normais, mantinha-se vigilante para que fossem feitas depressa. Satisfazia-se muito vendo Maria trabalhar — com aquela Sua graça e amor — e lhe dizia, ó, minha querida Maria, logo veremos nosso querido Jesus vestido como nós mesmos. Abençoada és pela grande felicidade em confeccionar as roupas que Ele usará. Maria, vendo-o tão ansioso, confortável dizendo que Ele poderia também fazer algo pelo Menino, podes fazer uma pequena cadeira para Ele, para que sente comodamente. José exultou com a ideia e colocou-se imediatamente a fabricar um pequeno banco, no qual seu querido Jesus pudesse sentar-se. O banquinho foi fabricado em meio à grande alegria e também do choro do Santo, em virtude de certas reflexões que fazia. José aplicou nele a máxima perfeição que podia. E se preparava para a ocasião em que Maria e Ele deveriam vesti-Lo pela primeira vez. Finalmente, chegada a hora adequada para isso — que já era conhecida por Maria — eles se ajoelharam para a cerimônia habitual. Jesus olhava amorosamente — ora para Maria, ora para José — com ar sorridente, mas majestoso. Balbuciante, Ele os chamava para si e inclinava delicadamente sua pequena cabeça, em ato de agradecimento. Uma vez vestido, Jesus externou muitas delicadezas para com Maria, acariciando seu rosto com suas mãozinhas. Voltando-se para José, fez o mesmo com ele, que se inclinou e beijou seus pequenos pés, após terem sido calçados com pequenas sandálias, e passou para aquele seu estado de êxtase em razão da imensa alegria que ia, em sua alma. Passando algum tempo nesse estado, algumas revelações lhe foram feitas quanto às obras que faria seu Deus encarnado em sua vida, e também que, como as outras crianças, a Divina Sabedoria queria aprender a andar. Viu também que Jesus agradecia a Maria por tudo o que fazia por êle, transmitindo-lhe seu amor e gratidão pelo que recebia. E, não será fácil descrever as emoções todas pelas quais sua mãe passou ouvindo tão amorosas palavras de seu querido filho. Voltando a ser, José adorou Jesus novamente e o recebeu em seu colo por breve espaço de tempo, mostrando a imensa satisfação que tinha por aquele seu tão grande bem. Depois disso, ele e Maria lhe deram as mãos e passaram a ensiná-lo como andar e dar seus primeiros passos. É impossível narrar-se a alegria que ambos tiveram quando executavam tais atos. O santo chorava, sem conter a alegria em seu coração. Suspirava convulsivamente e sua fisionomia revelava amor de natureza celestial. Jesus, tão logo vestido, desejou ajoelhar-se para rezar ao seu Pai Divino e realizar muitos atos já descritos em outra obra. José se admirou muito com essa atitude do menino e de todas as ações que externava, conservando tudo em sua memória para que sobre elas pudesse meditar durante seu trabalho. E acompanhou Jesus naquelas orações e oferendas, devidamente orientado por Maria, que já tinhas todas as revelações concernentes. Tendo adorado seu Pai Celeste, Jesus estendeu seus braços em formato de cruz, como que se oferecendo para morrer crucificado quando assim fosse determinado por Ele. Presenciando o fato, José teve profunda dor no coração, como que pressentindo acontecimentos futuros. E chorou amargamente. Maria, embora muito aborrecida ela mesma, procurou consolá-lo, embora soubesse tudo de antemão. Disse que o Santo não deveria considerar seriamente o que ocorreu, pois muitas vezes veria o menino naquela posição estranha. Nisso deveria apenas ver a obediência de Jesus às ordens de seu Pai além de sua forte resignação. José se acalmou temporariamente e tratou de não considerar muito a fundo o caso naquele instante, dizendo-se apenas aflito com aquela curiosa posição de Jesus. Havendo o menino terminado seus atos de reverência e oferendas, foi para o colo de sua mãe, enquanto que o Santo saía para o trabalho. Trabalhou o tempo todo muito absorvido na contemplação dos atos de seu querido Jesus, sempre desejando revê-lo logo. Queria dirigir-se a Ele, para agradá-lo, mas também não desejava importuná-lo demais. Por esse motivo, muitas vezes desistia dessas suas intenções. Entretanto, Jesus também desejando consolar José, convidava-o através de vozes interiores para que fosse vê-lo. E o Santo então ia, aceleradamente e com muito amor, para onde ele se encontrasse. Jesus o abraçava carinhosamente e, balbuciante, o chamava de Pai. Quando tal fato se deu pela primeira vez, à semelhança de quando se vestiu normalmente pela primeira ocasião, ele disse a José palavras tidas como mágicas, meu Pai. E, uma vez no colo dele, acariciava seu rosto com suas delicadas mãos. É plenamente possível imaginar-se, a emoção de José quando tal aconteceu e também a extasiante alegria que teve, a ponto de chorar, pois disso tudo se considerava indigno. Todavia, mostrou sua grande gratidão e rendeu suas graças ao Senhor por mais essa graça, pedindo a Maria para que também agradecesse, tanto ao Pai Celeste quanto ao Menino Jesus. Ela assim o fez e muito se alegrou por José e por sua grande felicidade. Em seguida oraram em conjunto e se mostraram gratos ao Senhor por todas as graças e por ter permitido a José ser chamado de Pai pelo seu divino Filho. Tal alegria permaneceu para sempre no Santo, pois cada vez que Jesus assim o nominava, sentia -se mais pleno de amor por Ele que, sendo Filho de Deus, ainda assim se dignava a chamá-Lo de Pai. Embora muito reconhecido com essa deferência, sentia-se também confuso e indigno de tão honroso título e o fato produzia nele os mais variados efeitos. Falava frequentemente com Maria sobre isso, sobre o grande favorecimento que recebia, e lhe contava suas emoções, ó, querida Maria! Não é que o Senhor me promoveu a esse posto? Que imensos favorecimentos e graças Ele me concede. Com certeza, são em razão de teres grandes méritos, pois não sou digno para tanto. Tu, escolhida que foste para a Mãe do Messias, és sem dúvida a causa dessas minhas fortunas, pois por Teu intermédio compartilho dessas graças todas. Agradece ao Altíssimo, em meu nome, para que Ele me faça novas graças e concessões. Muito em especial que me conceda poder corresponder a esse grande amor que tem demonstrado para comigo. E que poderia eu fazer para agradecer-Te, tão inútil que me sinto? Como de hábito ela respondia, com graça e sabedoria, que Ele deveria ver em tudo isso a infinita bondade do Senhor para com as Suas criaturas. Compunha novos cânticos de louvor e os cantava, juntamente com o marido, em honra ao Criador de todos os bens. E José, muito alegre, voltava então ao trabalho. O Santo não ousava dirigir-se a Jesus por filho. Embora seus sentimentos fossem mais que paternais. E perguntou a Maria se seria lícito que Ele assim o chamasse. Jesus fez com que Sua Mãe entendesse que, se Ele o chamava de Pai? e verdadeiramente o considerava como tal na terra? muito lhe agradaria ser chamado de filho pelo Santo, pois essa era a vontade do Senhor. E era também de que Ele, Seu Filho, se submetesse a José como sendo um filho verdadeiro. E que o Santo deveria comportar-se como Seu autêntico Pai. Com grande alegria no coração, Maria transmitiu a José essas considerações e Ele derramou copiosas lágrimas de alegria. Ambos agradeceram ao Senhor e José dizia para si mesmo, Sou agora completamente feliz, pois tenho a sorte de poder dirigir-me ao Verbo Divino como meu filho, embora verdadeiramente Ele seja filho do Pai Celeste. E dizia repetidamente para si, Jesus, meu filho. Jesus, meu filho. Enquanto assim falava, passou por um êxtase profundo, no qual lhe foi revelado o grande mistério oculto em Jesus desejar que Ele o chamasse de filho, concedendo-lhe o título de Pai. Voltando a si, o Santo contou ludo para Maria que, embora ciente de tudo, se declarou muito satisfeita com o fato. José conversava todos os seus problemas com ela, em razão de sua grande sabedoria e do conforto que recebia dela e, ainda mais, pela sua permanente afirmação de que o Senhor lhe dispensava grande amor. A recíproca era verdadeira e Ele, sentindo-se incapaz de agradecer a Deus pessoalmente, pediam que Ela o ajudasse a louvá-Lo e agradecer, pois sabia ser muito querida e aceita pelo Senhor, que a havia escolhido para a mãe do seu unigênito. Embora José tentasse falar-lhe com naturalidade, tinha por ela verdadeira veneração. Inclusive, considerava-se até mesmo indigno de olhá-la. Ficava humilde e confuso, mas não lhe revelava tais emoções, pois sendo ela quem era, e também muito humilde, poderia constranger-se e embaraçar-se em ser tratada dessa forma por seu marido. CAPÍTULO 3 O grande amor de José por Jesus, sua ansiedade PELA SALVAÇÃO DA HUMANIDADE Jesus crescia lindamente e em José crescia também o amor por Ele, o ardente querer que tinha no coração. Era muito difícil para Ele manter-se afastado do menino, pois era cada vez mais bonito e mais gracioso. Às vezes, permanecia completamente estático admirando-o, até mesmo por longas horas, ocasião em que derramava lágrimas enternecidas. Esse tão grande afeto era extremamente agradável para Jesus e disso dava inequívocos sinais, camuflados, entretanto, pois não desejava mostrar seus sentimentos tão claramente. José, todavia, não continha os seus e, frequentemente, assim se externava, ó, meu querido e amado Jesus! E acrescentava, meu querido Filho! E com essas palavras, seu coração se tornava pleno de alegrias e júbilos. E não podia mesmo controlar a imensa força daquele amor. Se de uma forma era tão imenso esse seu amor por Jesus, por outra não entendia como pudesse Ele ser desconhecido para muitas outras pessoas, que até mesmo o ofendiam com suas ações pecaminosas. Passava às vezes noites em claro em tais pensamentos, chorando por essas ofensas que lhe eram feitas, e dizia, ó, Deus encarnado! Será mesmo possível que, sendo infiéis, não se convertam a vós? Por piedade! Iluminem esta pobre gente com vossa tão poderosa luz! Fazei com que essas pessoas vós conheçam se convertam e vos adorem! Dessa forma, clamava para que todos os egípcios pudessem conhecer o Deus verdadeiro e adorassem a Seu Filho Unigênito. Por isso, dizia sempre a Maria, parece-me ser em séculos esse tempo que Ele toma para que todos o conheçam. Creio impensável que todos esses pagãos e idólatras não sejam atingidos por Seu Amor. Pois assim o veríamos amado, embora não conhecido. Oh, como se tornariam todos os prisioneiros desse Amor se o vissem — tão belo e tão gracioso — andando pelas ruas da cidade! Eu deconduzirei e o terei sempre perto de mim e tenho certeza de que essas pessoas irão invejar-me pela minha grande sorte. José desabafava assim suas mágoas com Maria e Ela muito se alegrava em ver que Ele desejasse tanto que Jesus fosse conhecido e amado por todos. E, para animá-Lo, dizia, virá o tempo em que Ele será conhecido por muitos, será seguido por eles e amado. Porém, da mesma forma, será também odiado por outros tantos, e perseguido, pois sempre existirão os cegos que odeiam a luz. Conheces bem a profecia de Simão. Ele será a derrota de muitos e a vitória de outros tantos. Por isso, preparemo-nos, pois esse tempo virá. José se via muito preocupado e triste com essas palavras, pois desejava que Jesus fosse somente conhecido e amado, e não odiado. E, olhando para Ele, dizia, querido Jesus. Será mesmo possível que alguém não Te ame? Como não amar tanta beleza, graça e bondade? Pois Tua presença fascina até mesmo aos irracionais. Como não irá atingir os corações humanos? Tudo isso me aborrece e me amarga. Pois serás também odiado, questionado e perseguido mesmo. Espero não estar presente no tempo dessas ocorrências. Que eu morra antes de ver-Te maltratado e espesinhado, meu querido, tão digno de apreciação e amor que és. José usava grande parte de seu tempo meditando como fazer para que ele fosse amado por todos. Embora sua razão lhe sugerisse variadas possibilidades, examinando-as chegava sempre a concluir que elas, mas, na verdade, se pudessem vê-Lo, acabariam por amá-Lo. E não errava nessa reflexão. Eram tais a beleza e o encanto de Jesus que quem O visse, se sentiria tendente a amá-Lo. Entretanto, eram muito poucos os que assim se sentiam por saberem quem Ele era. Era tão grande esse amor de José pelo menino que frequentemente, até nem mesmo precisava alimentar-se, esquecendo-se até das coisas mais necessárias. Maria, que o conhecia bem, lhe perguntava o que estaria acontecendo com ele, e isso lhe dava margens para que desabafasse suas preocupações e dessas asas aquele seu imenso amor. E ele lhe falava sobre a ardente chama que tinha no coração e de todos os outros clamores também. E então eles abordavam o assunto dos méritos de Jesus para ser amado por todos. Desafogavam assim seu amor por ele e se inflamavam progressivamente até que, em estado de êxtase, ambos desfrutavam durante horas aquele tão grande amor que tinham. Em muitas ocasiões Jesus, ajoelhado, juntava suas pequenas mãos em ato de humildade oferecendo-se todo ao Seu Pai Celeste. Vendo-O assim, José perguntava o que estaria Ele dizendo para o Pai. Ela, ciente de tudo, afirmava que Ele se oferecia ao Pai Divino para sofrer em benefício de toda a humanidade. E o Santo, ajoelhando-se também, acompanhava Jesus em Sua oferenda. E o fazia com tanto fervor que Ele, levantando-se, afagava Sua cabeça ternamente. O Santo então abraçava e solicitava Sua intervenção junto ao Pai para que Ele o tornasse digno perante Seus olhos. Pedia também que intercedesse por todos os pecadores e pela sua conversão chamavam ao Senhor. E dizia, ó, meu querido Jesus, que o Pai Divino ilumine a todos, para que saiba quem és e que Te amem, como de direito. O Pequeno Menino sorria ante essas palavras e demonstrava Seu agrado, respondendo já ter feito aqueles pedidos mencionados, fato que levava grande calma ao Santo. A esta altura, Jesus já caminhava normalmente e também já falava com muita graciosidade. Juntamente com os Seus pais, participava das orações que faziam, através de salmos de louvor, fazendo-o com tal encanto que ambos se sentiam enternecidos e em êxtase, com toda aquela doçura. E, é mesmo impossível narrar-se a alegria de José nessas orações junto com Jesus. Ansiava sempre por esses momentos, devidamente estabelecidos, e os tempos de espera lhe pareciam séculos. E também as outras ações conjuntas normais, como a de se alimentarem ou conversarem. Eram instantes de imensa alegria para ele. A máxima satisfação, entretanto, tinha quando o Menino se externava sobre a perfeição das obras divinas. Apesar de sua pouca idade, falava com tal sabedoria que chegava a surpreender por seus pais, e até mesmo aos próprios anjos, que o ouviam com muita atenção e toda cortesia. Eram ocasiões em que José se inflamava todo — com sua fisionomia acesa de amor por Deus — e exalava ardentes suspiros, sem poder resistir ao fogo imenso que tinha no coração. E exclamava, ó meu Deus! Apesar de tudo, não sois nem conhecido, nem amado. Por piedade, dai-me um coração maior, pois o que tenho é insuficiente para vos abrigar, para vos entender e para acolher tão grande amor. E assim, em estado de êxtase, permanecia por longos períodos de tempo. Sentado à mesa com Maria e Jesus, ocorria que, muitas vezes, o Santo observava-o atentamente, alimentando-se com tanta graça. Assim permanecia longamente sem alimentar-se. E o menino lhe dizia para que comesse, dando-lhe os alimentos com suas próprias mãos. Ele então comia, com olhos lacrimejantes por toda aquela tensão. E tudo o que comia parecia ter sabor muito mais doce e mais delicado do que habitualmente. Comia com grande prazer, como se aquele alimento fosse maná do Céu. Em outras ocasiões, José encontrava Jesus ajoelhado, com seus braços abertos em cruz, orando para o Pai Celeste e derramando lágrimas. O fato feria José profundamente e ele se dirigia a Maria para saber a causa daquele choro do menino, dizendo, Querida Maria, por que o nosso querido Jesus chora dessa maneira? Terei eu feito algo indevido, ou cometido algum erro? Ela então o acalmava e afirmava que nada ocorria com ele, que chorava pelas ofensas que a humanidade fazia para seu Pai divino. E que, chorando, implorava ao Senhor para que se mostrasse misericordioso e que aplacasse sua ira por aquelas ofensas toda. E que a posição de Jesus representava sua disposição em morrer na cruz pela salvação da humanidade pecadora. José agradecia aquelas explicações e, ajoelhando também, implorava conjuntamente por aquela misericórdia divina, chorando amargamente por todas aquelas ofensas cometidas contra o Senhor. E, inconsolável, se oferecia também para sofrer todos os males, desde que Deus não fosse mais ofendido. Pois era grande o seu amor pelo Senhor e ainda maior seu sofrimento em termos desofensas que recebia. Jesus precisava mesmo consolar e animar seu Pai, pois, do contrário, Ele permaneceria continuamente atormentado, chorando sem parar. Para que isso não acontecesse, Jesus lhe pedia para que se levantasse e se animasse, dizendo com muita graciosidade, Pai. Levanta-te, pois que já chega. Tuas súplicas e oferendas agradaram muito ao Meu Pai Celeste. Podes estar certo de que virá o tempo em que Ele será conhecido e amado por muitos e de que Tuas orações não são vãs. Com o tempo, Teus pedidos serão atendidos. Dessa forma, Ele consolava e animava José, que então agradecia aquelas palavras. Jesus então o acariciava ternamente e o coração do Santo se enchia de alegrias por esse motivo. Estando já suficientemente crescido, Jesus quis ir com José providenciar o necessário para a manutenção familiar e disso lhe deu ciência. O fato alegrou imensamente o Santo, que então decidiu atender aquele pedido e, com o beneplácito e satisfação de Maria, passou a levá-Lo com Ele para efetuar as costumeiras compras. Dessa forma, Jesus saiu pela primeira vez com Ele. O próprio ar se mostrava mais leve, limpo e puro, sereno e tranquilo, nesse dia, pois o Filho de Deus andava pelas ruas pela primeira vez. Todos os egípcios foram tomados de estranha alegria, sem que soubessem o motivo disso. O menino caminhava graciosamente, mas com fisionomia serena e majestosa. José andava com alegria inenarrável, pois sabia levar junto o tesouro do Paraíso, o Filho do Pai Celeste, o Senhor. Encontravam muitas pessoas pelo percurso e todas se mostravam surpresas com a extraordinária beleza e graciosidade de Jesus e se congratulava com José pela distinção de Seu Filho. Entretanto, não faltaram os que mostravam comportamento diferente, dizendo, que judiação! Pena que esse menino tão lindo deva ser filho de alguém tão pobre. Pois, na verdade, é dono de um ar tão nobre e de uma beleza tão rara. E é extremamente amável e gentil. De fato, todos se mostravam extremamente fascinados com a visão do menino Jesus. Muitas crianças os acompanharam pelo caminho e ele, muito amável, lhes fazia festa, sorrindo alegremente. José retornou então à casa, onde Maria o aguardava em grande expectativa. Espalhou-se rapidamente pela cidade aquela fama do filho de José e muitos queriam então vê-lo. Não ousavam ir à sua casa, esperando que o santo saísse novamente com ele, para que pudessem apreciá-lo convenientemente. Alguns vizinhos, ouvindo todos aqueles rumores, chegavam a arranjar motivos falsos para irem a Maria e ver aquele menino tão falado. Pretestavam mesmo levar algum trabalho para ela, para poderem admirar toda aquela beleza, graciosidade, e majestade de Jesus. Ela e o menino recebiam todos prazerosamente, e as pessoas davam muito respeito e atenção ao que ela dissesse. Saindo José de casa sozinho, todos lhe perguntavam por Maria e Jesus, desejosos de poder vê-los. Por esses motivos, Maria teve grandes oportunidades de ensinar-lhes a verdadeira fé e também de fazer com que conhecessem o Deus verdadeiro daquela fé, principalmente para os que mostravam boa vontade e receptividade nesse sentido. Muitas crianças, por seu lado, apreciavam brincar com ele e lhe levavam frutas e pão dos quais se alimentavam conjuntamente. Ele as recebia com grande prazer, as abençoava, as alimentava e brincava muito com elas, desfrutando de sua companhia. José observava todos esses fatos e gostava muito do que via, agradecendo ao Senhor o fato de que pelo menos aquelas crianças tinham assim ocasião de conhecê-lo, a ele, o Deus verdadeiro. Naquelas ocasiões em que safam juntos, quando notava que todos, o admiravam, que as crianças, o acompanhavam, e que se via entre amigos, Jesus olhava para o alto e dizia, lá no alto, é a casa do meu Pai Celeste. E as crianças, em sua inocência, o imitavam e exclamavam, lá em cima é a casa do Pai Celeste. José se alegrava muito com isso, olhava a ele mesmo para o Céu, e permanecia quieto contemplando a glória toda daquele Pai Divino. Passando pelas ruas com o Menino, pessoas os convidavam para que entrassem em suas casas para poderem observar mais comodamente o Menino e desfrutar sua presença com maior tranquilidade. José, muito amavelmente, recusava tais convites de forma geral. Entretanto, onde existia o menino que existissem crianças, com as quais Jesus teria gostado de brincar, aceitava as ofertas e entrava. E todos os da casa corriam então para ver o Deus Menino e privar com Ele por alguns momentos. Jesus mostrava comportamento muito afável, mas mantinha também uma atitude de certa forma majestosa, imponente, e as pessoas acabavam por não ousarem carícias e carinhos normalmente dispensados às crianças. Todos admiravam sua extraordinária beleza, majestade, graciosidade, embora se sentissem em algo magoada por aquela distância demonstrada. Todavia, com as crianças Jesus confraternizava e as acariciava. E elas o acompanhavam para onde fosse. Juntamente com José. O Santo agradecia aos que os haviam convidado e seguia seu caminho. Todos lhe diziam considerar-se muito afortunado em ter um filho como o tinha. Até mesmo por pessoas de posições mais muito importantes naquela cidade o Santo era invejado por esse motivo. Indo embora, ele se colocava a meditar sobre todas aquelas demonstrações de afeto e de entusiasmo pelo seu querido Jesus. E, refletindo sobre o lastimável estado em que elas se encontravam as crianças. Provadas do conhecimento do Deus verdadeiro. Sentia grande pena e sofria por elas. Chorava sua desgraça e pedia a Jesus para que intercedesse junto ao seu Pai Celeste para que elas também pudessem conhecer aquele Deus verdadeiro, fazendo o mesmo com aqueles que o saudavam e admiravam do Senhor Jesus, para que também fosse aquinhoado com um filho como o seu. Passadas as pessoas, ele dizia para o Senhor, ó, meu Deus! Estes nem mesmo vos conhecem e, no entanto mostram boa vontade para conosco. Que poderei fazer para que também vos conheçam e vos amem? Se necessário, darei, darei até mesmo minha vida para que eles se convertam a vós. Dessa maneira, o Santo desejava e clamava permanentemente para que isso acontecesse. Muitas pessoas o viam chorando e lhe perguntavam o motivo daquelas lágrimas. Respondia a estar triste por ver que muitos eram privados do bem verdadeiro e que ele, assim os vendo privados de tão grande felicidade, não podia deixar de chorar por eles. As pessoas não entendiam exatamente o significado dessas afirmações, e assumiam que ele se referisse a bens materiais ou temporais. E diziam entre si, como é simplório. Sendo tão pobre como é, julga que também o somos todos nós. Sendo tão pobre como é, julgando-os. Encontrando pessoas perversas em seu caminho, notava a tristeza de Jesus para com eles. Ele então se afligia e rezava para que se recuperassem. Capítulo 4. Jesus na oficina de trabalho com José Havendo já atingido a idade mínima necessária para poder trabalhar, e podendo assim ser de alguma ajuda a José, Jesus desejou voluntariamente — acompanhar seu Pai adotivo na oficina para, seja, além de ajudá-lo, alegrá-lo com sua agradável companhia. Era difícil para o Santo crer que ele realmente desejasse rebaixar-se a tal ponto, como o de empregar-se em um ofício tão humilde. Por isso, quando ele externou o seu desejo, viu-o saltamente surpreso com olfato, afirmando mesmo que jamais teria sua permissão para tanto, a menos que recebesse instruções do Pai Celeste nesse sentido. Diz-se para Jesus, como podes, sendo a eterna sabedoria, querer rebaixar-te a esse ponto? Como posso eu, humilde servo que sou, ver-te aplicado nessa atividade, frágil e delicado como és, além de que tens continuamente que lidar com o Pai Celeste assuntos da mais alta importância como a salvação da humanidade? Como poderei tolerar vendo que te aplicas a mister tão baixo e vil? Jesus o acalmou, afirmando ser essa vontade do Pai Divino e que não tinha vindo para ser servido, mas para servir. E que deveria também ensinar o desprezo pela opulência e soberba mundanas. O Santo teve que submeter-se à vontade do Senhor, nada mais disse e meditou sobre como era feliz em ter Jesus na oficina onde trabalhava, pois a idéia o agradava sobremaneira. Nominou-se felizardo e bem-aventurado. Voltando-se para Maria, disse o quanto se penalizava porque ela iria ficar sem a agradável companhia de seu filho. Ela, entretanto, conformada com a vontade de Deus e cheia de compreensão e entendimento, lhe garantiu estar feliz com o fato, sendo a vontade divina, deveria ser cumprida. José se viu extremamente feliz e então passou a levar Jesus junto com ele para o trabalho, sendo que, vendo lá Jesus como seu auxiliar, sentia-se como no paraíso. O menino, de sua parte, fazia de tudo para aprender quase as coisas necessitadas por José, para providenciá-las a tempo justo, ora lhe passando as ferramentas, ora as pranchas de madeiras serem trabalhadas. Embora tivesse apenas seis anos, desejava mostrar-se como adulto e robusto, pois muito se esforçava ao carregar as pesadas pranchas. José se surpreendia com todos aqueles esforços do menino e, na medida do possível, tentava fazer com que ele não se cansasse demasiadamente ou que ficasse muito aflito no cumprimento das funções de ajudante. Todavia, Jesus era tão aplicado que podia até mesmo adivinhar as coisas que José estava necessitando em determinado instante do trabalho. Em certas ocasiões, o Santo se absorvia completamente olhando para ele, contemplando a verdadeira divindade que lhe era peculiar, característica da qual dava inequívocos sinais exteriores ao executar todas as tarefas com perfeição, extrema graciosidade e talento, enchendo os olhos de alegria de quem o observasse trabalhando. E muito mais a José que tanto o amava. Certas vezes, quando Jesus passava qualquer coisa às suas mãos, José a segurava e assim permanecia como que em êxtase, durante algum tempo, tão intensa era sua alegria. Outras vezes, olhava fundo dentro dos lindos olhos de Jesus e tanto se emocionava a ponto de precisar parar com seu trabalho por alguns instantes. Sentava-se então em um banco e Jesus segurava as suas mãos e as acariciava. Voltando a si, daqueles momentos tão emocionantes, o Santo dizia, Meu querido Jesus! Meu amado e dileto Filho! Como tenho misericórdia tão grande por parte do Senhor, como seja, poder estar sempre em Tua companhia. Meu coração nem pode abrigar a tão grande alegria que me traz Tua amada Presença. E Jesus dizia ser aquela somente uma pequena migalha do contentamento que lhe estava preparado na casa do Pai Celeste quando lá chegasse. E José demonstrava grande satisfação com aquelas palavras e desejava verdadeiramente poder desfrutar eternamente daqueles benefícios de certa forma impenetráveis para a mente e conhecimento humanos. Os habitantes da cidade haviam observado que Jesus agora acompanhava Seu Pai e trabalhava com Ele diariamente. E todos ficavam muito admirados de que Ele, com tão pouca idade, pudesse realmente ajudar Seu Pai. Mas o fato tinha Seu lado conveniente para eles, pois assim podiam vê-Lo com frequência e admirar Sua grande beleza. Na verdade, muito se maravilhava com a graciosidade, a modéstia e a formosura do Menino. Apreciavam também aquele Seu porte majestoso e principalmente a atenção com a qual ajudava José em cada instante do trabalho. Diziam mesmo a José ser-Ele um felizardo em ter um filho dotado de tantas qualidades. Outras pessoas, entretanto, criticavam José e o chamavam de insensível e até mesmo de irresponsável por permitir que seu filho, tão pequenino, se aplicasse na oficina e tivesse que se esforçar mais que suas forças o permitiriam. Essas palavras eram como espadas que atravessassem o coração do Santo. Não tinha respostas para dar, embora a culpa não lhe pertencesse. Apenas se mantinha calado oferecendo ao Senhor aquele Seu sofrimento todo. Jesus se mostrava muito amável nos Seus afazeres, e também muito afável e amoroso, realizando, além disso, todos aqueles atos, junto ao Seu Pai Divino, que caracterizavam Sua vida, e que já foram mencionados. As crianças quando o viam corriam para Ele e brincavam, enquanto recebiam instruções sobre a verdadeira Fé e seus mistérios. Muitas outras pessoas apareciam também que, conhecedoras da pobreza em que vivia, levavam algo para que se alimentasse. Ele os recebia com extrema cortésia e repartia aqueles alimentos com outras pessoas necessitadas. Outros ainda iam à oficina a pretexto de encomendarem trabalhos e dos quais verdadeiramente não necessitavam somente para vê-Lo e poderem conversar com Ele. E José tinha muito trabalho a fazer e se cansava de veras. Jesus, além de ajudá-Lo, também o animava com delicadezas, até mesmo enxugando o suor de Sua face com as Suas santificadas mãos. Sua ajuda simplificava as tarefas do Santo e Ele ainda se esforçava por fortalecê-Lo com seus favorecimentos. Trabalhavam os dois com perfeição e agradavam aos clientes todos quanto à qualidade de seu trabalho. O soldo recebido das pessoas que pagavam voluntariamente era repartido de forma que, retirada a parcela necessária para a manutenção familiar, o restante era destinado para os pobres e mais necessitados. Essa prática era de grande agrado para Jesus, que animava Seu Pai para que trabalhasse bastante e assim pudesse destinar maior ajuda aos pobres pelos quais nutria grande afeição e carinho. Existiam na cidade algumas pessoas de alta representatividade, que se dirigiram a José para falar-Lhe sobre Jesus. Diziam ser o menino dotado de um ar tão nobre, e ser tão delicado, que não seria justo mantê-Lo em tarefa tão rude na oficina. Afirmavam também que, sendo José tão pobre, não tinha condições para criar e educar convenientemente o menino e de endereçá-Lo a uma profissão mais condizente. E também que estariam dispostos a fazer grandes donativos nesse aspecto e que o menino estaria muito bem com eles, que se encarregariam de encaminhá-Lo para ciências ou artes. José tremia e empalidecia de medo frente àquelas palavras. Agradecia profusamente, mas afirmava também que Jesus era tudo o que Ele possuía — sua alegria, sua vida, seu bem, sua herança, seu tesouro enfim — e que preferia derramar seu sangue, e oferecer sua vida mesmo, a ter que ficar privado daquela convivência com seu Filho. — As pessoas então diziam, — Tendes razão, José. Não temos esse direito. E o Santo então se acalmava — se alegrava novamente, e dizia para Jesus, — Meu querido e tão amado Filho. Não deves permitir que me privasse de Tua amada companhia, embora eu o mereça por não corresponder à altura ao Teu amor. Sei que estarias bem com aquelas pessoas, que Te apreciam e querem Teu bem. Entretanto, a perder-Te, prefiro morrer. E sei que não buscas comodidade e conforto, pois que amas a pobreza. Por isso, espero que jamais deixes de conviver comigo. Jesus tentava animar José, dizendo que jamais o abandonaria — que sempre lhe obedeceria e em tudo se submeteria à sua vontade. Ouvindo isso, o Santo agradecia e chorava. Contava depois tudo a Maria, que também se mostrava alegre e satisfeita, embora já soubesse de tudo. Jesus ia regularmente com José para a oficina de trabalho. Todavia, algumas vezes permanecia em casa em companhia de sua mãe, no intuito de também alegrá-la com sua amável companhia e com ela manter conversas de caráter religioso. Nesses dias o Santo sentia profundamente a falta do menino, suspirava mesmo por sua presença, que desejava ardentemente, e dizia para si mesmo, como Maria deve sofrer quando Jesus se encontra distante dela, impedida de sua tão agradável presença. Sei quanto deve sofrer, porque também sofro quando Ele não se encontra presente, com certeza, Ela sofre ainda mais que Eu, pois que é Sua amantíssima Mãe, e Ele o Seu Filho verdadeiro. É justo, portanto, que Ele permaneça muitas vezes junto dela. Em muitas dessas ocasiões, estando Ele a trabalhar sozinho, afastava-se da oficina sem o perceber e ia ao encontro de Maria e Jesus. Vendo o que acontecer a desculpava-se, explicando que era tão grande Seu amor por eles que acabava por assim agir, sem mesmo perceber o que fazia. E eles sempre o recebiam com grande estima e afeição. Participava então das discussões religiosas com muito agrado Seu. Agradecia a Deus por tais oportunidades que lhe dava e voltava ao Seu trabalho meditando sobre o que tivesse visto ou ouvido. Cansava-se muito, embora não sentisse os efeitos daquela fadiga, pois Seu amor não lhe permitia sofrimentos físicos. Apreciava o cansaço, pois assim atendia à vontade do Pai Celeste e alimentava Jesus e Maria. Além disso, fazia ainda alguma caridade com o que sobrasse, sabendo que isso muito agradaria ao Senhor e à Maria. Ela lhe dava inequívocas provas de Sua gratidão por aquele Seu sacrifício todo em prover o necessário para a casa e em distribuir aquela parcela aos pobres. Tais eram essas demonstrações, que o Santo se constrangia. Embora agradecesse as amáveis expressões de Maria, em Sua grande humildade sentia-se indigno delas e lhe afirmava não ser merecedor dos elogios e de Sua gratidão, pois muito mais ainda deveria ser feito. E era muito grande Sua felicidade por ver que Ela e Jesus se alegravam com Sua servidão e que Ele se sentire indigno dessa alegria. Na verdade, José mostrava a grande humildade e modéstia, achando não merecer mais do que trabalhar por Ela e Jesus afirmando ter muita sorte em poder cansar-se por eles e pela Sua subsistência. Quando levava gêneros para casa, como hortaliças e frutas, Jesus ia ao Seu encontro e, tomando os alimentos, dizia mostrando Seu afeto, que o Pai Celeste Vos pague a caridade. Ouvindo isso, o Santo chorava constrangido e alegre ao mesmo tempo. Jesus continuava indo ao trabalho com José, nada fazendo, porém que representasse Sua própria imaginação e talento. Sua primeira obra foi uma pequena cruz, feita em Nazaré, quando já se encontrava entre os que os que tinham como seus, como será visto mais adiante. CAPÍTULO 5 — A ORDEM PARA O RETORNO A NAZARÉ Estava José muito contente no Egito, pois todos o apreciavam e a sua família. Jesus e Maria eram mesmo muito queridos de todos. Embora já tivesse conversado com Ela sobre uma possível volta a Nazaré? Para o que não, havia, entretanto ainda recebido qualquer instrução do Senhor? Estava satisfeito e contente naquele local para onde havia sido enviado por Ele para que fosse salva a vida do seu onigênito, e nem mesmo cogitava mais de um retorno à sua cidade natal. Certa noite, todavia, o Anjo lhe ordenou que voltassem a Nazaré, sua terra de origem, pois Herodes morrera e, com Ele, também o perigo de morte para Jesus. Acordando, José contou satisfeito para Maria o acontecido durante aquela noite. Ela, apesar de saber de tudo, não deixou que o Santo disso se apercebesse. Recebido o aviso, ajoelharam-se e adoraram o Senhor por aquela sua ordem. Conversaram com Jesus a respeito e Ele então discorreu sobre a Divina Sabedoria e determinações respectivas, fazendo-O com muita graça e inteligência. De um lado, o Santo se alegrava por voltar à sua terra natal. Por outro lado, preocupava-se em ter que conduzir outra vez Maria e Jesus em viagem tão problemática. Pensava em quanto deveriam sofrer na longa caminhada que tinham pela frente. Entretanto, após ouvir aquela preleção de Jesus, mostrou-se alegre e confortado, disposto a executar as orientações recebidas do Senhor. E dizia para Jesus, Tu, meu querido Jesus, sofrerás muito na viagem e isso me aborrece muito. Mas Jesus o confortava, com palavras de ánimo, dizendo ter prazer nesse sofrimento, pois nisso repousava a vontade de Seu Pai Celeste. Após essas conversas todas, o Santo passou a resolver todos os problemas pendentes de trabalho, tratava de vender suas ferramentas e utensílios e de fazer esmolas aos necessitados. Informou aos mais íntimos sobre a decisão familiar em partir e muitos até choraram, pois suas virtudes haviam sensibilizado até mesmo aqueles pagãos e idólatras. também porque muitas pessoas tinham grande amor por Jesus, por Sua grande beleza e raras qualidades. Os íntimas de Maria se mostraram entristecidos por variados motivos, entre os quais a iluminação, e transmissão da fé verdadeira que dela recebiam. As mulheres, em sua maioria, choraram tristemente, pois desejavam que aquela fé lhes fosse transferida em sua totalidade, mostrando-se muito aborrecidas com a perda de Sua Mestra. Maria tentou consolá-las, prometendo que as incluiria sempre em suas preces e que sempre pediria ao Senhor por elas. José agiu de forma semelhante com aqueles que lhe eram mais próximos e também devidamente instruídos por Ele. De fato, muitas foram as pessoas que choraram ao saber daquela sua partida. E tinham razão de chorar, pois haviam recebido inúmeros benefícios materiais e principalmente espirituais, pois o casal sempre se havia mostrado muito solícito em ocasiões de necessidades ou enfermidades deles. Deixaram para esses amigos os poucos utensílios que tinham na casa e se prepararam então para a partida, sem levar quaisquer provisões, pois estavam seguros de que o Senhor cuidaria deles. José levava algum pouco dinheiro, pronto para dá-lo a qualquer necessitado que encontrasse pelo caminho. Durante os preparativos ele, por natureza muito terna e amorosa, não continha as lágrimas e agradecia a todos pelas gentilezas e afeição que lhe haviam demonstrado. Muitos o procuravam desejando saber quais os motivos daquela decisão tão repentina. E ele lhes dizia estar somente atendendo à vontade divina, pois quem o havia enviado chamava agora de volta. Foram muitos os pedidos para que não partisse, inclusive com propostas de ajuda nos casos de necessidade. Ele agradecia a todos muito comovido e mostrava sua satisfação por toda aquela cortesia e boa vontade. Houve mesmo quem sugerisse a permanência de Jesus, pois, tão novo e delicado que era, não deveria enfrentar todos aqueles perigos da viagem que, sendo muito longa e problemática, poderia até mesmo causar-lhe doenças repentinas. A pessoa em questão até mesmo repreendeu severamente José que, sorrindo, respondeu que jamais partiria sem seu amado filho. Não havendo ele adoecido na viagem em direção ao Egito, apenas recém-nascido, não iria adoecer agora, mais crescido e robusto. E mais, que confiava plenamente na proteção e assistência do Senhor para aquela viagem como já acontecera antes muitas vezes. Com tais argumentos, o Santo calou as pessoas que o criticavam e elas reconheceram ter-lhe razão. Em seu lugar, também não deixariam para trás um filho tão bom e inteligente como Jesus. E os três estabeleceram então o dia e a hora da partida segundo o que entendiam como sendo a vontade do Senhor. Antes da partida, ajoelharam-se e agradeceram a Ele tudo o que lhes havia proporcionado de ser bom durante sua permanência na cidade e também por todos aqueles aos quais havia permitido o conhecimento do Deus verdadeiro por seu intermédio. Solicitaram também sua ajuda e assistência durante o longo percurso que tinham pela frente. Pediram também sua caridade e misericórdia para com todos aqueles seus amigos que haviam demonstrado tanto carinho. Rezaram por todos os egípcios, sem distinções, no sentido de que a todos chegasse o reconhecimento do Deus verdadeiro, pedindo também especial proteção para todos os conversos e já iluminados por ele. No final, então, solicitaram também para eles sua bênção paternal. CAPÍTULO VI. DURANTE A VIagem DE VOLTA A NESARÉ. Uma vez recebida a bênção do Pai Divino, partiram bem cedo, pois já se haviam despedido dos amigos na noite anterior. Os dois caminhavam com Jesus entre eles, após permanência de seis a sete anos no Egito. José mostrava extrema cautela e cuidado conduzindo Maria e Jesus durante o percurso. Era gentil e amoroso e sua alegria era tão grande que podia ser vista em seu rosto, brilhante e majestoso. Embora muito cedo, encontraram alguns egípcios que, mais uma vez, admiravam a extrema beleza de Maria e de Jesus. Essas pessoas comentavam a grande sorte de José por ter Maria como esposa e Jesus como filho. E que também Maria era muito afortunada pelo filho que tinha. Isso tudo agradava muito ao Santo e ele agradecia ao Senhor por ter sido eleito como pai adotivo daquela tão maravilhosa criança. Dessa forma, em grande paz e felicidade, deixaram a cidade. Caminhavam louvando a Deus continuamente. José os observava permanentemente e adaptava-se ao ritmo de caminhar ao deles. E o grupo pequeno que formavam era admirado até mesmo pelos Anjos do Céu que os acompanhavam pelo caminho. O ar da manhã estava extremamente puro e agradável, e parecia mesmo que todos os elementos da natureza exultavam e festavam o acontecimento à sua maneira própria, pois tudo o que havia sido criado mostrava sua alegria perante o Criador. Até mesmo os pássaros os acompanhavam, cantando com grande harmonia e beleza. O Santo observava esses fatos e não continha suas lágrimas, tal a alegria de que estava possuído. Jesus praticava atos interiores já descritos em outra obra — enquanto que Maria, sabedora de quem ele era, o acompanhava, sugerindo a José que fizesse o mesmo e seguisse aquela contemplação de natureza interior, e ele assim agia, com grande amor e alegria em seu espírito. Após ter encaminhado por algum tempo, o Santo — para que Maria e Jesus não se cansassem e pudessem repousar um pouco — ordenou uma parada de recuperação, que se repetia espaçadamente. Nessas ocasiões sentavam-se e conversavam. Como qualquer criança da idade, Jesus se cansava e tinha fome. José pedia então ao Senhor para que transferisse para ele a fome e o cansaço mostrados pelos outros. E dizia para Jesus, ó, querido Filho! Deves pedir ao Pai Divino para que transfira para mim esse sofrimento e canseira, porque somente eu sou o pecador. Sou eu quem deve sofrer e não tu e tua Mãe, inocentes e santificados. Jesus com grande amabilidade, respondia que descerá do céu para a terra para sofrer e que passava por tudo isso para cumprir a vontade do Pai e para salvar a humanidade. E contava que tal sofrimento lhe é até agradável, e o fazia com tanta graça, que José e Maria sentiam também prazer naqueles sofrimentos todos. E todas as agruras se tornavam simplesmente não importantes. Após repousarem por algum tempo, retomavam sua caminhada. Jesus, ao ver José cansado novamente, lhe falava sobre as perfeições das obras divinas, palestras essas muito apreciadas por Maria e José, que não mais então sentiam os incômodos da fadiga. Caminhavam absorvidos, ouvindo com atenção, e até mesmo alegres em seus espíritos. Faziam assim longos percursos sem disso se aperceberem. Para José, era desconhecida a estrada para Jerusalém. Todavia, não se preocupou em perguntar a direção porque em companhia de Jesus não poderia errar. De fato, Ele os guiava na direção correta. Paravam frequentemente para repouso e Jesus aproveitava essas ocasiões para fazer com que admirassem a beleza dos campos e a imensidão do Céu, dizendo, observai como meu Pai Divino criou essas coisas todas em grande ordem e com infinita sabedoria. E falava dessa ordem e sabedoria divinas com tal eloquência, que eles se viam verdadeiramente extasiadas, assim permanecendo por longos tempos. Em seguida, Jesus se colocava em orações para o Pai Celeste e suplicava pela salvação da humanidade. Voltando a ser, retornavam à caminhada jubilosa e alegre. Naquele dia Maria e José permaneceram em completo jejum, alimentando-se somente da alegria divina que representava a presença de Jesus, que os mantinha completamente saciados. Todavia, o Santo se preocupava, pois sendo ele tão pequeno, necessitava alimentar-se. Jesus o consolava dizendo, caro José, não te aflijas. Nós todos nos restauraremos esta noite na hospedaria. Não te preocupes com o meu sofrimento, pois dentro em breve os enfrentarei verdadeiramente e passarei por muitas agruras no tempo. Não deves mortificar-te por pouco, mas agradecer comigo ao Pai, que me dá ocasiões de sofrer algo e de poder mostrar-lhe o amor que tenho por ele e pela humanidade. Aproximando-se já a noite procuraram local adequado para o pernoite, onde pudessem repousar, o Santo se mostrava muito satisfeito, não por ele mesmo, mas sim por Maria e Jesus. Aceleraram seus passos para que chegassem a tempo, embora o Santo se preocupasse em que tal aceleração de marcha pudesse provocar sofrimentos ainda maiores aos seus dois queridos. Todavia, urgia que assim agissem para que não fossem apanhados pela noite durante a caminhada. Apesar de todas as alegrias que tinha, José não deixava também de ter suas aflições e preocupações com o bem-estar de Jesus e Maria. No início da noite chegaram a uma hospedaria e lá se instalaram, alimentando-se de pão, água, hortaliças e algumas frutas. Retiraram-se para seu aposento e os hospedeiros embora maravilhados com a beleza de Jesus e Maria, nada disseram e os deixaram repousar em paz. Passaram parte da noite orando louvando ao Senhor, e parte em repouso recuperando-se da fadiga extrema que tinham. Na manhã seguinte, bem cedo — após as costumeiras orações partiram novamente. Muitos chamaram José de Felizardo por ter esposa tão digna e filho tão belo, cuja graça e beleza cativaram a todos. José se alegrava ante essas afirmações e agradecia a Deus, reconhecendo os favorecimentos todos que ele lhe dispensava. Em certas ocasiões, estando Maria e José cansados, Jesus lhes tomava as mãos e caminhava entre eles, que então se sentiam mesmo como se estivessem sendo carregados por alguém, sem sentirem mais qualquer fadiga. O Santo voltando-se para Jesus, dizia, ó, meu querido filho! Tu alegras a minha tarefa e fazes com que não me canse, mas que me veja alegre e satisfeito. E quanto a ti, tão pequenino, quem se encarrega de teu sofrimento nessa tão longa viagem? Com muita graça e afabilidade, Jesus respondia, o amor que vos tenho faz com que não me canse. Ele adoça as minhas tristezas e faz com que eu possa tolerar tudo e caminhar com facilidade. Ouvindo tais palavras, o Santo exclamava, ó, amor divino! Vinde para mim e inflamai também o meu coração! Assim dizendo, extasiava-se de tal maneira que tinham até mesmo necessidade de parar por alguns momentos. Passado algum tempo, retomavam sua caminhada alegremente. O Santo, pela simples menção do amor, inflamava-se de tal maneira que parecia existir fogo em seu coração, como de fato existia! E se extasiava com o próprio significado da palavra, e também com sua doçura. Por isso Jesus recorria a ela com frequência falando em particular do grande amor que o dispensava à humanidade toda, pois havia enviado seu Filho para salvá-la. Jesus tinha até por bem moderar algo esse seu entusiasmo, pois José se inflamava tanto que não podia mesmo mais controlar a força do seu amor, que o consumia como fogo. Pois as palavras de Jesus atuavam nele como ativadoras daquela imensa chama da qual estava possuído. Após terem caminhado por bom tempo, paravam para a recuperação do cansaço. Todavia, nada encontravam na região que lhes pudesse servir de alimento, pois nada havia mesmo a encontrar nela. Apareceram então alguns pássaros com algumas frutas nos bicos e as depositaram no colo de Jesus. Fortaleceram-se algo com esses alimentos e agradeceram carinhosamente ao Pai Divino que, mais uma vez, providenciava seu sustento, até mesmo por meio de seres irracionais. Alimentados, Jesus passou a falar sobre a Divina Providência, estimulando a fé existente no coração de José e também sua gratidão para com o Pai, que tanto os protegia e defendia. Em outras ocasiões, ao descansarem, surgiram pombos com ramos de oliveira nos bicos, que fizeram cair sobre Jesus. O Santo observava atentamente tais fatos e meditava sobre a grandeza das obras do Senhor, executadas através daqueles pequenos animais que saltitavam mostrando sua alegria. E ele os admirava, satisfeito por ver que assim agiam em honra ao Onigênito do Pai Celeste. Como será visto adiante, não faltaram também animais selvagens que fossem reverenciar o Criador, fatos que realmente pasmavam o Santo. Dessa forma, seguiam seu caminho e muitas vezes foram forçadas pelas circunstâncias a passar noites em pleno campo, sem mesmo encontrarem locais adequados para seu repouso noturno. Nessas situações, o Santo se via extremamente aflito ao ver que Maria e Jesus deveriam passar a noite completamente desabrigada. Utilizava seu manto para cobri-los, tal como se fosse uma barraca de campanha. Fazia-o com tal engenho e arte, que ele se parecia mesmo com um abrigo, onde passavam a noite apreciando aquela pobreza. Entretanto, ele sofria vendo o desconforto de Maria e Jesus, sem poder socorrê-los naquelas circunstâncias. Em algumas dessas ocasiões receberam alimentos levados por anjos, ao que ele agradecia profundamente. Nessas ocasiões, de extrema necessidade, ele se voltava para o Pai e solicitava suas providências, pedindo que não considerasse sua indignidade, mas sim as necessidades enfrentadas pelo seu Filho unigênito e divina Mãe. O Senhor não tardava em atendê-lo, de uma forma ou de outra. Contudo, em algumas dessas oportunidades, ele teve por bem testar a fé daquele seu servo e fez com que tardassem as necessárias providências. Nessas ocasiões, Jesus dizia, ó, meu Pai! Tenho necessidade de recuperação, pois tenho fome e sede. Essas palavras feriam José profundamente e ele chorava doloridas lágrimas. Levantava então suas mãos para o alto, clamando pela Providência Divina, e dizia para Jesus, ó, meu Filho! Como posso agir para socorrer-te nessas necessidades? Sinto consumir-me frente à minha incapacidade em atender a situação tão aflitiva. Deves rezar para o Pai Celeste para que nos envie os alimentos necessários, pelo menos para Ti e para a Tua Mãe, pois que eu, que não o mereço os dispenso voluntariamente. Jesus, como qualquer outra criança faria, dava de ombros e insistia em suas necessidades de comida. José se ajoelhava e, com lágrimas, rezava para que o Senhor socorresse Seu Filho. Deus, após ter provado a paciência e o sofrimento de Seu servo acabava por providenciar — até mesmo em excessos — os alimentos, agindo através de Seus anjos para isso. O Santo então agradecia, e rendia graças ao Senhor por aquelas providências. E pedia a Maria para que cantasse algum cântico de louvor para a Divina Providência. E ela assim o fazia, para a grande alegria de Jesus e consolo de José, que se extasiava de tanta alegria. O Santo teve de passar também por amarguras e aflições durante a viagem, principalmente nas ocasiões em que via Jesus triste e angustiado tratando com o Seu Pai Divino, ocasiões essas que realmente o amarguravam. Não ousava perguntar a Ele quais as causas daquela sua tão grande aflição. Indagava se tinha qualquer dor que o molestasse, ou se por acaso se sentia mal, doente. Jesus apenas movimentava negativamente Sua cabeça como resposta e José ainda mais aflito, dizia para si mesmo, ó, meu Filho! Que é então que Te perturba tanto? Ó, inocente Filho! Por que Te afliges, unigênito do Pai que és a alegria do Céu e de nossas almas? Como sofro por ver-Te em aflições e angústias? Com certeza, falhei em algo, ou Te desgostei. E continuava amargado por não receber qualquer resposta de Jesus. Seguindo viagem, transferia Sua aflição para Maria, também taciturna a de Seu lado, que acompanhava o estado de Espírito de Jesus. Através de sinais, fazia com que ela entendesse Suas preocupações. E ela deixava que ele percebesse que Jesus se encontrava em colóquios com o Pai e que Ele se afligia pelas muitas ofensas que lhe eram feitas pela humanidade em geral. O Santo se acalmava temporariamente e, através de sinais de Maria, entendia a situação, pois agora estava informado sobre Suas causas. Uma vez seguro de não ser o motivo daqueles aborrecimentos de Jesus conformava-se, embora mantivesse ainda certa amargura por aquela Sua aflição tão grande. E Ele mesmo meditava então sobre as muitas ofensas que o Senhor recebia das pessoas. Mortificava-se e chorava sentidas lágrimas. Jesus então se acalmava e lhe dizia, Meu Pai querido, não Te aflijas com as minhas angústias. Tu sabes que vim para salvar e redimir a humanidade de todos os seus pecados. Sendo esse assunto da mais extrema importância, devo dele tratar continuamente com o Pai Divino. Estou ciente de quanto Ele ama a todas as pessoas e também de que não recebe as devidas retribuições da humanidade, ingrata em geral. Posso ver também o que o futuro reserva para Ele em maiores ingratidões. Portanto, nada mais posso que sentir-me amargurado e angustiado. Se me vês aflito, não é por Tua causa, pois somente me dás alegrias e não aflições. A essas palavras. José se ajoelhava derramando copiosas lágrimas, dizendo para Jesus, Tem compaixão e perdoa este humilde servo. Tenho pena em ver-Te triste, aflito, e angustiado, e chego a desejar minha morte. Não posso deixar de sentir-me dessa forma quando Tu, que és toda a minha alegria e meu consolo, Te mostram tão aborrecido e angustiado. E José então dizia coisas muito amáveis para Ele, contando também de Seu grande amor. Pedia a Ele que transferisse para Si as amarguras todas que o acadronhavam, pois Ele assim se sentiria melhor do que vendo o Seu sofrimento, Ele Jesus, a quem o Santo tanto amava, acima de Si mesmo, e em quem depositava todo o Seu amor. CAPÍTULO 7. NO CAMINHO DE JERUSALEM. Da maneira descrita, seguiam Seu caminho para Jerusalém. Embora tivessem a Divina Providência para socorrê-los em suas necessidades, passaram também por muitos problemas e sofrimentos, estando já bastante debilitados. Com essa viagem o Senhor desejava colocar à prova Seu fiel servo José, e também Maria, para que aumentassem seus méritos por toda a resignação que deveria mostrar no exercício da virtude da paciência. Durante o percurso, muito frequentemente nem mesmo tiveram o que comer, passando fome e sede. Em outras ocasiões, a chuva os castigava sem que tivessem lugar para se abrigarem ou para poderem secar seus corpos molhados. Outras tantas vezes, pernoitavam ao relento, em pleno campo aberto. Em outras ainda, chegando a alguma cidade, não encontravam alojamento e, castigados pela fome e pela sede, não encontravam nem mesmo água e pão com os quais pudessem saciá-las. Nessas ocasiões, exaustos e debilitados, precisavam sair novamente da cidade à procura de algum tipo de hospedagem. Essas dificuldades atuavam como espadas no coração de José, pois tais fatos o atormentavam e lhe provocavam imensa dor. Apesar de tudo, paciente como era, jamais se queixou sobre o que Deus lhe destinaria. Nunca reclamou das pessoas que lhes negavam até mesmo pão e jamais as tratou com menos cortesia por isso. O máximo que fazia era voltar-se para Jesus e dizer, Meu querido Filho! Meu coração sofre por ver-te objeto de tal tratamento por parte das pessoas. Deves perdoá-las, pois se soubessem quem é, com certeza não te negaria um lugar para repouso, e também algo para te alimentares. Por isso, são dignas somente de Tua compaixão. Encontrando-se eles em meio àqueles campos abertos e desolados, sem qualquer possibilidade de abrigo noturno, o Santo se afligia e se conduía, por Jesus e Maria, e dizia para si, mesmo, Ah, meu Deus! Desde minha tenra infância tenho a promessa de Vosso socorro em minhas empreitadas. Podéis agora ver em que difícil situação me encontra. Não me preocupo por mim, mas sim pelo Vosso Unigênito e por Sua Divina Mãe. É por eles que suplico, pois, de natureza tão nobre e delicada que são? Com certeza sofrem muito. Assim, eu Vos suplico que nada de ruim lhes aconteça, mas sim a mim somente. O Senhor, conforme habitualmente, ouvia essas súplicas de Seu servo e lhe falava diretamente ao coração, fato que muito o agradava. Caminhando por aquelas regiões desérticas, ocorria que animais selvagens e ferozes vinham prestar-se na frente de Jesus. E, mais surpreendente ainda, não se afastavam enquanto Ele não lhes desse a permissão. Partindo, inclinavam-se reverentemente também na frente de José e de Maria. O Santo observava atônito e, voltando-se para Jesus dizia, como acontece que esses animais, selvagens que são, venham reverenciar-te e reconhecer-te como o Criador. E, assim sendo, como podem as pessoas racionais não te reconhecerem como tal e não dispensarem a devida consideração, negando-te até mesmo alojamento, pão e água. Ah, que estranhas são todas essas coisas! Agora, ainda pequeno que és, as feras te reconhecem, mas os homens não. Jesus, elevando seus braços para o alto, e também em seu olhar, respondia, serei tratado como está escrito que seja para mim, e todas as Escrituras serão respeitadas. José não entendia o verdadeiro sentido daquelas palavras, pois, se entendesse, teria morrido naquela instante. Todavia, de certa forma tinha um presságio sobre o que iria acontecer no futuro e esse sentimento o preocupava muito. O simples pensamento sobre os sofrimentos todos que Jesus deveria enfrentar significava para ele uma preocupação contínua e permanente. Era mesmo como uma espada que lhe trespassasse o coração. E, quando esse pensamento o atormentava sobremaneira mal podia suster-se de pé e tinha que sentar-se para descansar. Maria e Jesus se aproximavam dele e o menino colocava suas pequenas mãos sobre os ombros do Pai e o abraçava amorosamente. O Santo então se animava e afastava de si os maus pensamentos que tivera, tornando-se tão alegre quanto anteriormente estivera triste. Em outras ocasiões, cansados, sentavam-se à beira do caminho e Jesus então lhes falava sobre as perfeições divinas e eles ficavam assim extasiados com a grande alegria que nos tomava. Ao Jesus abraçar José, estando este possuído por aqueles maus pensamentos ou quando o coração do Santo se inflamava intensamente, ele dizia para Maria, Podes ver, minha querida Mãe, como José está tomado de amores. E ambos se mostravam muito alegres com isso, vendo o Santo naquele seu estado de concentração tão profundo, desfrutando as delicias do abraço de Jesus. Passado algum tempo, eles o chamavam e diziam que o Pai ordenara que seguissem viagem. E ele se colocava à disposição dessas ordens e, completamente revigorado, punha-se a caminho de mãos dadas com Jesus, mãos que lhe pareciam forte sustentação e apoio, como de fato eram. Tendo já viajado longo espaço de tempo, os santificados peregrinos finalmente se aproximaram de sua terra natal, tendo Jesus deixado suas bênçãos pelos locais por onde haviam passado. Como era de se esperar, José não escondia seu contentamento pelo término daquela viagem tão difícil e atribulada, uma vez que assim terminariam os sacrifícios todos de Jesus e de Maria. E participou a ambos aqueles sua grande alegria com a proximidade da terra natal. Entretanto, essa alegria teve curta e duração, pois na hospedaria em que pernoitaram, ficaram conscientes de que, após a morte de Herodes, reinava no trono seu filho Arquelaus, tido como sendo um homem terrível também. José se aborreceu muito com a notícia e muito se atemorizou, temendo que Arquelaus pudesse também perseguir Jesus, de forma semelhante a seu pai Herodes. Todavia, não desejava demonstrar esse medo a Maria, para que ela não se preocupasse também, e muito menos ainda a Jesus. Dessa forma, apenas permanecia soturno e aflito. Maria, como sempre, era conhecedora de todos os problemas e não tardou em confortá-lo e pediu a Jesus que fizesse o mesmo. E ambos lhe garantiram que nada aconteceria a Jesus, pois ninguém estava contra ele. José nada deveria temer, pois tudo se desenrolaria segundo a vontade de Deus. E, tendo o Senhor o chamado de volta a Nazaré, nada deveriam temer. Essas palavras de Maria e Jesus acabaram por acalmar o Santo, que afastou de seu coração todos aqueles temores. E eles seguiram sua viagem para Jerusalém. Confabularam sobre o que lá deveriam realizar. Se deveriam ir imediatamente ao templo. Se antes iriam à gruta em Belém, ato esse que José e Maria muito teriam apreciado, pois desejava reverenciar aquele local onde havia nascido seu querido Jesus, pelo qual tinham especial devoção. E conversaram também muitos assuntos correlatos. José, como chefe da família, tinha o poder das decisões. Mas solicitava as opiniões de Maria e Jesus, para que fossem atendidas as ordens divinas das quais tinham conhecimento. Tiveram então por bem que deveriam visitar o templo em primeiro lugar, para que lá pudessem adorar ao Pai Divino e agradecer a Ele todos os benefícios que lhes havia concedido durante aquela severa viagem e também pelo fato de que, os havendo chamado de volta, tivesse permitido que eles chegassem são e salvos a Jerusalém. Decidiram também que, em seguida, iria a Belém homenagear o local do nascimento de Jesus. Jesus. Após tomarem tais resoluções, seguiram viagem muito alegres contudo. O Santo então dizia, será que no templo e na cidade as pessoas nos reconhecerão? Como elas irão tratar-Te, Jesus? Mostrarão boa vontade? A Mim basta que Te tratem bem, e também à Sua Mãe. Comigo, não importa como o façam, pois não ponho importância nisso. Jesus, ouvindo tais palavras, apenas sorria e lhe afirmava que nada temesse, pois tudo aconteceria exatamente segundo as ordens do Pai Celeste. Por outro lado, mostrava Seu agrado por aquelas preocupações de José em termos de que fosse bem recebido. E dizia mais, querido Pai. Podes crer que será abundantemente gratificado por tudo o que fazes por mim, e por todo o bem que me desejas, pois meu Pai também retribui as boas intenções e pensamentos e não somente os atos. E assim serás largamente recompensado. José chorava ouvindo essas palavras e respondia, ó, meu querido filho! Que mais elevada remuneração posso pretender que a ter-Te comigo? Mesmo sem qualquer outra retribuição, pelas minhas poucas e pequenas ações, já de haver-me Ele constituído como Teu Pai adotivo é uma compensação incomparável. Que mais posso desejar além de poder conviver Contigo e ser-me permitido viver em Tua companhia? Capítulo 8 A Sagrada Família no Templo de Jerusalém Uma vez em Jerusalém, os santificados peregrinos foram imediatamente ao templo para a devida prestação de honras ao Pai Celeste. Muitos se impressionaram com a extraordinária beleza mostrada pelo Menino Jesus, e também por Sua Mãe, pois Ele com o passar do tempo crescia também em beleza, majestade e graça. Estavam muito cansado e faminto, mas ninguém se prestou a atender a essas Suas necessidades. E eles, embora com fome, sede e fatigados, colocaram-se em orações no templo. José, como de hábito em tais ocasiões, teve um daqueles seus estados de êxtase no qual o Senhor lhe revelou mistérios que envolviam suas ações e motivos que teria tido para permitir que Seu Filho Divino fizesse uma viagem tão longa e atribulada naquela tão tenra idade. Foi também informado sobre seus méritos em seguir à risca as ordens do Altíssimo, mostrando-se sempre resignado, e de quanto agradavam ao Senhor essas Suas posturas. De um lado, isso satisfez muito ao Santo. De outro, todavia, o deixou algo confuso, pois achava não ser merecedor de todas aquelas concessões. Sentiu-se muito humilde e acabrunhado enquanto meditava em como era indigno até mesmo para agradecer, pois não sabia como retribuir aquela bondade toda, a tanto amor e tão grande caridade para com Ele. Voltando-a-se viu-se confuso e embaraçado, e então colocou Seu rosto no chão em nova adoração ao Senhor. Chorando de alegria, dizia para si mesmo, ó Deus imenso e onipotente! Como posso servo tão humilde, ser objeto de graças tão grandes? Como posso merecer tantas distinções? Ah, somente Vossa bondade infinita poderia realizar essas ações! E permanecia nesse tipo de colóquios com Deus até que Maria e José tivessem terminado suas orações. Tendo deixado o templo, José ainda não podia entender os imensos favores que recebia e as graças a Ele concedidas. Ajoelhou-se então aos pés de Jesus, em local onde não eram observados, e suplicou para que Ele falasse e agradecesse ao Pai por todas aquelas concessões que lhe eram feitas, a Ele servo tão humilde. E Jesus lhe disse então, Não sabes, querido Pai, que o meu Pai Celeste é muito condescendente? E querias que Ele não te concedesse retribuições, aqui na terra mesmo, por todos os sofrimentos passados nessa viagem tão difícil? Alegra-te com as recompensas, pois de alguma forma as mereceste pelo amor demonstrado, pelos sofrimentos todos, pela obediência e toda a tua solicitude. E podes, com certeza, aguardar novos favorecimentos por parte do meu muito amoroso e condescendente Pai Divino. As palavras de Jesus eram como dardos incandescentes que atravessavam o já inflamado coração de José, dardos que o faziam vibrar intensamente e que aumentavam ainda mais o seu já grande amor pelo Senhor. Sentia seu coração bater mais rapidamente e se consumia naquele ardor todo. Voltando-se para Jesus, dizia todo inflamado de amores, Oh, como poderia agir para que todos sintam esse mesmo amor pelo Senhor! Ó, querido Jesus! Que posso fazer para que Tu, e Teu Pai Celeste, sejais conhecidos e amados por todos? Meu coração está impaciente aí. Jesus, no sentido de acalmá-lo, dizia, Acalma-te e alegra-te, meu querido Pai, pois chegará esse tempo em que eu — e meu Pai Divino — seremos amados por muitos e no quais inúmeros serão os conhecedores dos grandes benefícios que faremos e do grande amor que temos pela humanidade. Essas palavras acalmavam e consolavam José que, elevando Suas mãos para o Céu, agradecia profundamente ao Senhor pela feliz notícia que lhe dava. Voltando-se para Jesus, dizia a Ele, Um dia então os meus desejos serão atendidos. Haverá mesmo um dia, em que Tu e o Pai sereis amados e conhecidos por todos. Oh, que dias felizes serão! E como me alegro por isso! E convidava então Jesus e Sua Mãe para que também louvassem ao Pai e que mostrassem a Ele Sua gratidão. Depois disso, pedia aos anjos para que, em coro, suplicassem graças em Seu nome, e no de todas as criaturas. Jesus se mostrava satisfeito com esses ardores de José e mostrava essa Sua alegria careciando eternamente. É de todo desnecessário mencionar as ocorrências com Maria, em Sua vida admirável. Tendo o Senhor atuado no espírito de José, é fácil imaginar-se como o teria feito na puríssima alma de Maria. Por esse motivo, Jesus tinha grande entusiasmo por ela, e dela recebia muitas alegrias e consolações. Não é mesmo de causar a admiração todo aquele ardor mostrado pelo Santo, pois se encontrava entre dois imensos focos de amor ainda maiores, que eram Maria e Jesus. E estava plenamente ciente dessa Sua sorte, pois exclamava constantemente, Como posso merecer tanto, Senhor? Assim dizendo, Ele levava Seus olhos para o alto e assim permanecia por longo tempo. Colocava depois Seu rosto no chão — em profunda postura de humildade — humilhava-se e reconhecia sua insignificância. Com tais atos, cresciam progressivamente seus méritos em termos de novas graças. José repousou algo durante aquela noite em Jerusalém. Puderam eles assim conseguir alguma restauração de forças naquela viagem tão problemática e difícil, e então, como de hábito, se alimentaram de pão e hortaliças. Passaram a noite parcialmente em orações, parcialmente repousando. Ao alvorecer, dirigiram-se ao templo e lá se mantiveram em preces, ocasião em que o Santo recebeu novos favorecimentos do Senhor. Esperando por Maria e Jesus, recordou as graças que havia recebido de Deus naquele mesmo local, antes de Seu casamento. Lembrou-se também dos maravilhosos sinais vistos por todos ao desposar Maria naquele templo. Por tudo isso, rendeu suas graças ao Senhor. Todavia, entre lembranças tão alegres não lhe faltaram também outras amargas, que se referiam às profecias de Simão envolvendo a vida de Jesus e comunicadas a Maria. E essa recordação o conduziu às lágrimas, dadas as dolorosas perspectivas que encerrava. Dessa forma, mais uma vez se viu confuso entre tantas alegrias e a dor que lhe causava lembrança dessa profecia. Terminadas as orações, deixaram o templo e rumaram para Belém. Na caminhada, o Santo se mostrava muito ansioso por chegar rapidamente àquela gruta, local do nascimento de Jesus. Durante o percurso, relatava a Jesus as muitas graças que recebera do Senhor no templo. Contava também as ocorrências envolvendo o anjo e o que lhe dissera durante seu sono, e também sobre certas promessas que Deus lhe fizera. E dizia que o anjo não havia explicado claramente quais seriam essas promessas ou graças. Somente que seria muito grandes, para as quais deveria preparar-se convenientemente através de muitas preces e orações, atos esses que ele havia realizado. Dizia também que, entretanto, jamais imaginara fossem tão sublimes, pois nunca poderia ter imaginado seu casamento com Maria e também que acabaria por tornar-se seu pai adotivo. E de como se sentia grato ao Senhor, que lhe permitira assumir na terra, aquele seu lugar de pai. E Jesus respondia, oremos em conjunto e agradeçamos ao Pai por esses favorecimentos incomparáveis que ele se dignou a conceder a José. E Jesus orientava também Maria para que cantasse cânticos em louvor ao Senhor, e ela assim o fazia, compondo e cantando melodias muito tenras que maravilhavam até mesmo os anjos. Jesus a acompanhava, e até mesmo o santo arranjava alguma forma de fazê-lo. Era verdadeiramente entusiasmante vê-los assim a cantar docemente. E pássaros, à sua maneira típica, se juntavam a eles, cantavam em coro, e louvavam ao Rei e Rainha do Universo. José se extasiava de tal forma que nem mesmo percebia a marcha que realizavam, alegrando-se imensamente com aquelas aves companheiras que louvavam a Deus, já que as outras pessoas não o faziam. Em certas ocasiões ele ouvia também cantos entoados pelos anjos, fato incomum uma vez que não os via. Estasiado como se encontrava com os cânticos de Maria nem prestava devida atenção aquelas melodias dos anjos. Mas, à medida que se aproximavam da gruta do nascimento de Jesus podia ouvi-los com toda clareza, pois cantavam alto e em bom som, mais festivos e com maior ternura. Imaginava então que eles assim agissem em homenagem a Maria e Jesus, embora não solicitasse a ela confirmação a esse respeito. Entretanto, em dada oportunidade, ela mesma abordou o assunto, aprendamos através desses coros angelicais como louvar ao Senhor. Ouves José, como cantam com tanta sabedoria e ternura. Por essas palavras, ele teve a desejada confirmação da existência daqueles cânticos entoados pelos anjos. E dizia para ela, ó, minha querida Maria! Sabes bem quanta alegria me trazem essas melodias do céu. Contudo, o teu canto é incomparavelmente mais tenro e mais doce, e conforto ao meu coração. É inenarrável a alegria quem tenho quando elevas tua doce voz para cantar. Não sei como dizer-te, mas as melodias que entoas são muito superiores às que ouço dos anjos. Na verdade, Maria, o Senhor te concedeu todas as virtudes e prerrogativas, para ocupares esse honroso posto de Mãe do Messias e eu me congratulamos contigo em razão de teres sido eleita para essa tão digna posição. Agradeço ao Senhor e compartilho dessa tua tão grande felicidade. Não deves esquecer-te nunca de agradecer a Ele a imensa graça que me concedeu, elegendo-me como teu marido e protetor. És bem aceita por ele. Agradece em meu nome, pois não me sinto à altura de corresponder a todas essas graças e dádivas. Como de hábito, Maria ouvia atentamente a essas palavras de seu marido, e exaltava a bondade do Senhor como sendo responsável por tudo, assegurando-lhe que atenderia prazerosamente aqueles seus pedidos. Essas conversas todas eram realizadas enquanto Jesus confabulava com seu Pai, atos esses que realizara durante toda a viagem, ajoelhado, concentrado e ausente, rogando pela salvação da humanidade. Enquanto realizava esses atos de súplicas, José e Maria se entretinham com essas conversas, muito apreciadas pelo Santo, pois elas na verdade enriqueciam seu espírito e saciavam todos seus desejos. CAPÍTULO 9 – JESUS, MARIA E JOSÉ EM BELÉM Chegando a Belém, eles se dirigiram imediatamente à gruta onde havia ocorrido o nascimento de Jesus. Foram admiráveis os efeitos sobre José, observados assim que nela penetraram. Ele foi tomado de imenso sentimento de alegria e contentamento, acompanhados de outro tanto de reverência e respeito por aquele lugar tão santificado. Permaneceu imóvel por algum tempo, beijando então o local onde nascerá o Redentor, vertendo copiosas lágrimas de ternura. Beijava seguidamente aquele chão abençoado, primeiro no mundo a acolher o prometido e esperado do Messias — e seu coração flutuava em mares religiosos. Teve um daqueles seus profundos êstases, particularmente acentuado, sendo iluminado pelo Senhor com revelações de muitos segredos e mistérios. Voltando a ser, tinha uma fisionomia tão radiante e luminosa que chegava mesmo a surpreender. Cheio de alegrias louvou ao Senhor e agradeceu aos benefícios que lhe dispensara. Maria, absorta também em seus pensamentos, viu Jesus muito concentrado em orações ao seu Pai. E todas essas ocorrências convergiam para a imensa satisfação do Santo. Terminadas essas orações, sentiram-se todos confortados e refeitos como se alimentados fartamente. Era como se o Senhor desejasse saciá-los também fisicamente, pois o avançado da hora impedia que José providenciasse quaisquer alimentos. Ele se sentia completamente satisfeito, mas temia que o mesmo não acontecesse com seus dois entes queridos. Perguntou-lhes se deveria dirigir-se à cidade em busca de comida e pôde então saber que eles também estavam saciados em sua fome. Assim, renderam suas graças ao Senhor, tomados de grande afeição e ternura por Ele. José, muito humildemente, dizia, Sinto-me constrangido com todos esses benefícios por parte do Senhor. Que conceda tais graças a Ti, queridos Jesus, e para a Tua Santíssima Mãe, posso entender, sendo as personagens importantes que são. Mas, que isso se estenda também a mim, viu e humilde servo, me causa grande admiração. Não mereço, e jamais o merecerei, por isso, tenho para mim que o Pai age dessa forma unicamente em consideração a vós outros. Depois dessas palavras, Jesus passou a falar sobre as providências e a condescendência de Seu Pai Divino, assunto esse que os absorveu completamente e tais eram a graciosidade e sabedoria com que falava. Eram tão admiráveis, que Maria e José foram tomados de profundo respeito em seus corações. E José exclamava, Ó, Jesus, querido Filho e Senhor! É impossível ouvir tais palavras sem ser atingido profundamente no coração. Ao ouvi-las, todos irão render-se, inclusive os animais irracionais e até mesmo ferozes. São palavras profundamente sábias que penetram no íntimo dos corações e ferem as almas. Espero que todos se tornem presos de amores e que possas conquistar todos aqueles que se encontra em estado de pecado. Com essas palavras, Jesus se mostrou tristonho e acabrunhado, pois sabia perfeitamente quanto imensas seriam a dureza e a maldade nos corações daqueles judeus, que teriam ocasião de ouvir mais frequentemente suas palavras, mas que iriam também oferecer imensas resistências a elas, progressivamente mais duras, mais insistentes e mais difíceis de enfrentar. Naquela noite, empregaram-se o tempo parte orando em conjunto para o Divino Pai, parte de repousando. O Santo dormia perto da manjedoura na qual Jesus se deitara tantas vezes para descansar, não podendo dela afastar-se e vertendo tenras lágrimas. Maria se mantinha no local onde Jesus nascera, e nela se renovavam as alegrias que havia experimentado durante aquele sublime ato. Jesus se encontrava nas proximidades orando e fazendo suas habituais súplicas e oferendas ao Pai Divino, em termos da salvação da humanidade. Coros de anjos o acompanhavam e homenageavam, cantando Glória a Deus nas alturas. Nessa mesma noite, renovaram-se todas as alegrias pelo nascimento do Redentor e o Santo foi tomado de imensa alegria. Na manhã seguinte, rezaram em conjunto — como habitualmente — e depois disso José lhes pediu permissão para ir à cidade em busca dos alimentos necessários, para que então partissem para Nazaré. Teve que esforçar-se muito nessas providências e então retornou, e eles puderam alimentar-se com o pão e água que trouxera, pois nada mais havia conseguido. Isso o preocupava, pois temia que sofressem de fome e de sede. Eles o acalmaram afirmando-se muito satisfeitos com o que haviam recebido, pois muito lhes agradava o estado de pobreza. Realizadas as necessárias orações habituais puderam então partir em direção a Nazaré. José observara a ingratidão mostrada por algumas pessoas em Belém, queixando-se a Jesus da pouca boa vontade mostrada por elas e de seu pequeno sentimento de gratidão. Jesus o acalmava, exortando-o a sofrer com paciência e alegria até, para que se exercitasse na prática das virtudes da compreensão e resignação naquela situação de precariedade de alimentos. Fazia com que o Santo se lembrasse de todas as graças que a Divina Providência lhes havia concedido. E José então se arrependia imediatamente e pedia a Jesus que o perdoasse por não poder conformar-se com as maldades que as pessoas lhe faziam, e à sua Divina Mãe. E dizia, sabes, meu querido Jesus, que é grande o meu desejo que venhas a ser reconhecido e amado por todas as pessoas, e que elas também se mostrem gratas. Quando as vejo agindo contrariamente, tenho grande desprazer. E Jesus respondia, sabes bem, meu querido Pai, que até agora tenho sofrido menos do que o que me está destinado e que aceito tudo, alegre e resignadamente, para atender à vontade do Pai e para mostrar o amor que dispenso à humanidade. Portanto, deves imitar-me e agir da mesma forma, enquanto te leva à tristeza ao coração. Essas palavras calavam fundo no coração do Santo, que se acabrunhava em pensar quanto grandes seriam ainda os sofrimentos de Jesus. Isso amargava a sua vida, pois o amava muito, com um amor profundamente intenso, e a simples ideia de que ele deveria ainda sofrer muito em sua vida fazia com que seu coração se despedaçasse. Mostrava-se muito aflito e preocupado, até mesmo inconsolável, até que o menino com palavras desconfortantes. O animava a conformar-se e resignar-se à vontade do Senhor. O Santo então se submetia a tudo o que fosse necessário e, à simples expressão Vontade do Pai, inclinava sua cabeça em sinal de assentimento. Nessa caminhada para Nazaré José pôde observar verdadeiras maravilhas. Ao aproximar-se de sua terra natal, todos os animais foram ao encontro do Redentor, embora as pessoas não agissem também dessa forma. Todas as espécies de pássaros rendiam suas homenagens e festejavam com cantos a presença do Criador, mostrando seu contentamento ao saltitarem continuamente e cantarem. Vieram também animais selvagens e ferozes, para as devidas reverências. O Santo observava maravilhado e muito se alegrava com essas manifestações da natureza, pois até mesmo o ar, diferente, parecia mostrar sua alegria. E Ele, todo contente, dizia para Jesus, ó, meu querido Filho. Todas as criaturas da natureza se mostram contentes com Tua volta a Nazaré. Até mesmo as plantas, à Sua maneira, se mostram jubilosas. E meu coração se alegra com tudo isso. Se assim agem os irracionais, que farão nossos conterrâneos ao ver-Te de volta? Ao verem Tua beleza, graça, amabilidade, com certeza muito se rejubilarão também Seu Corações. Custa a passar o tempo, e cada minuto me parece um século para que possamos desfrutar toda essa alegria. Essas afirmações todas José fazia em razão de seu grande amor por Jesus e por desejar ardentemente que fosse reconhecido e amado por todos, além do grande compadecimento que tinha pelo Seu Próximo, desejando que todos pudessem participar daquela Sua alegria em conviver com Jesus. Na verdade, ao se aproximarem eles de Nazaré, todos os habitantes da cidade sentiram uma repentina alegria, embora não conhecessem exatamente o motivo desse estranho e inusitado sentimento. Tanto que nem deram muita atenção ao fato, naquele dado instante. Mais tarde, alguns meditaram a respeito. Foram os mais chegados a Maria, e seus vizinhos, gentilmente e observadora da lei do Senhor. E então puderam entender que fora a chegada do Menino Deus que lhes provocara aquelas estranhas sensações de alegria. Jesus, Maria e José caminhavam alegremente por se encontrarem já nas proximidades de Sua querida terra natal. Descansavam com certa regularidade, pois se viam verdadeiramente fatigados pela longa jornada feita. Nesses pequenos descansos usufruíam dos favorecimentos do Senhor e o Santo permanecia muitas vezes naqueles seus estados de êxtase, ocasiões em que levantava seus braços para o alto e permanecia totalmente absorvido pelas grandezas providenciadas pelo Senhor. Na verdade, tinha esse hábito desde menino de admirar-se com as obras grandiosas de Deus, e o manteve por toda a sua vida, pois sabia ser lá no Céu a morada de seu Deus. Dizia então a Jesus, voltando a ser, Querido Jesus, apesar de ser grande a felicidade que tenho em olhar-te, em conviver contigo, em desfrutar Tua amável presença, e ver em Ti a Divindade oculta, muito me agrada olhar para o Céu, e isso enche de júbilo meu coração. Jesus então lhe dizia, Não há do que admirar-se, pois é lá que há então meu Pai Divino, sentado em Seu trono, com Sua Divina Majestade. Lá Te está também destinado o importante lugar, e poderás então ver a face revelada do meu Pai, e todas as imensas belezas criadas por Ele, além de rodos os tesouros da Divindade. O Santo, refeito, e muito contente, exclamava, Ó, Céu! Ó, Céu! Quando chegará a hora em que me terei tornado digno de entrar e poder ver o Senhor, com Sua face revelada? Ó, meu Deus! Ó, meu Deus! Assim dizendo, passava para aquele seu êxtase e Jesus se mostrava muito satisfeito em ver aquele clamor de José pela face revelada do Senhor. Ele desejava que chegasse também logo a hora de cumprir Sua tarefa de Redentor da humanidade, qual seja, a hora de Sua Paixão e Morte, na qual se abririam todas as portas da eternidade e todas as pessoas desfrutariam as imensas alegrias do Paraíso. CAPÍTULO X A CHEGADA A NAZARÉ Chegando a Nazaré em hora avançada da noite, dirigiram-se para Sua pequena casa. O Senhor permitiu que ninguém os visse e que, dessa forma, pessoa alguma fosse perturbar aquela tranquilidade com desejos de boas-vindas. Somente algumas vizinhas, muito amigas de Maria, tiveram tal permissão. Tão logo dentro da casa, foram de imediato para aquele pequeno quarto onde se havia operado o Altíssimo Mistério da Encarnação no Verbo Divino. No local, ajoelharam-se e adoraram ao Pai Celeste agradecendo por ter feito com que chegassem são e salvos aquele destino. Fizeram também muitas orações de graças pelo benefício que Ele fizera a toda a humanidade, o de haver enviado o Seu Onigênito para o resgate de todos os pecados e da dura servidão de todas as pessoas. E, como aquele grande mistério tivesse acontecido naquele aposento, é fácil imaginar-se a alegria que tomou conta das três personagens. José se sentiu subitamente tomado por um verdadeiro turbilhão de sentimentos e desfrutou excepcionais alegrias naquele momento. De fato, foi assaltado por tal êxtase que pôde deliciar-se com seu Deus de forma nunca antes sentida. Nesse estado, mais uma vez lhe foram reveladas altos mistérios da Encarnação no Verbo Divino. Havendo Maria e Jesus terminado Suas orações e período de recolhimento, os Anjos providenciaram algo de comer para eles, para que se restaurassem. Após terem rendido Suas graças, os Anjos passam por aqueles alimentos, retiraram-se para seus aposentos no sentido de repousarem, pois estavam extremamente cansados. José não cabia em si de contentamento e alegria e muito pouco descansou naquela noite, passada praticamente em agradecimentos ao Senhor. Dizia, para si mesmo, finalmente, estou em casal aqui e com tranquilidade, posso agora desfrutar da companhia de Maria, e do meu querido Jesus. Que felizardo o é? José! Que tanto fazes pelo teu Deus, para que tanto te benefice! Como corresponderás a todas essas graças? Dirigindo o seu Senhor, dizia então, aqui estou, Senhor, preparado para seguir vossa vontade. Empregarei todo o meu tempo a vosso serviço, ao do vosso Onigénito, e ao de sua Santa Mãe. Tudo farei para que eles tenham tudo o que necessitam para viver, pois a mim coube a felicidade dessa tarefa. Sabeis perfeitamente Senhor, que somente desejo servir à Mãe, e ao Seu Filho, submeter-me completamente a isso, e a eles, em tudo o que me ordenarem. Todavia, sabeis também que se de vós vier a receber qualquer instrução contrária, qual seja, a de portar-me como chefe e comandar, submeterei minha vontade à vossa, e comandarei. Nessa situação eventual, suplico-vos Senhor, a graça de exercitar tais funções de maneira correta. Que eu tenha, pois as qualidades e virtudes, para tanto, para não ocupar indignamente o alto posto que concedeis. Peço também não me ser dado executar algo que seja contra vossos desejos, aos do vosso Onigénito, e aos de sua santificada Mãe. O Santo passou toda aquela noite em súplicas — os minutos lhe pareceram séculos — com grande expectativa de que mais rapidamente chegasse o instante de rever Jesus e sua amada Maria. Encontrava-se tão preocupado com as providências a serem tomadas no sentido da manutenção diária de ambos que rezava fervorosamente para que o Senhor lhe providenciasse qualquer tipo de atividade para que pudesse atender àquele compromisso. Tentava prever tudo e se mostrava muito solicito e diligente. E Deus muito se comprazia com essas Suas atitudes e atendia então aos Seus pedidos. José, de seu lado, procurava corresponder a essas graças que lhe eram concedidas, e as recebia com agradecimentos, reconhecendo em todas a sua infinita bondade e condescendência. Tinha para si que elas não se fundamentavam em seus méritos, pois que se achava indigno e derramava sentidas lágrimas por não possuir todos os elementos que julgava necessários. Pessoalmente achava nada a merecer, mas que o Senhor assim agisse só por sua infinita bondade e misericórdia. No dia seguinte, tão logo acordou, passou a arrumar a casa para que pudesse trabalhar novamente em sua profissão. Aguardou que Maria e Jesus também se levantassem para saudá-los e rezarem em conjunto. E eles deixaram seus aposentos e a ele se dirigiram para os cumprimentos habituais. Maria se mostrava muito prestativa, desejando saber seu estado, se havia repousado convenientemente, conforme mandavam suas obrigações de esposa amorosa e leal que era. O Santo se constrangia e se embaraçava com todas essas gentilezas, agradecendo com humildade todos aqueles cuidados para com ele e, de seu lado, também oferecia seus préstimos mostrando grande vontade em servir em tudo o que se encontrasse ao seu alcance. E dizia, querida Maria, ficaria extremamente satisfeito se o Senhor me destinasse como teu servo para servir-te em tudo o que for necessário. Todavia, é seu desejo que eu me comporte como marido, ordenando e comandando, e devo submeter-me a essa vontade. Deves perdoar-me, em termos de minhas faltas e fraquezas, e deves também ajudar-me a louvar e agradecer a ele por todas as graças que me concede. À medida dessas palavras, José observava com atenção a extrema humildade de sua esposa e se penalizava. Entretanto, não podia deixar de manifestar suas vontades e decisões. Ele a via cada vez mais linda e graciosa, humilde e ao mesmo tempo majestosa, e se alegrava muito quando a olhava, dizendo para si mesmo, Mas que grande felicidade a minha em poder conviver com criatura tão digna e como poderei jamais merecer dádiva tão grande a mim concedida pelo Pai. Após essas considerações ele se voltava para Jesus e, tendo-se por indigno, se humilhava sem falar fixando apenas seu olhar no menino. Animado pela confiança em ser seu Pai adotivo falava então sobre aquelas suas ansiedades todas em poder servi-lo e amá-lo. Sentia tal alegria, que só de olhar para ele, derramava tenras e sentidas lágrimas. Na verdade, ele e Maria representavam seus únicos objetos de amor, de alegria e de satisfação. Vendo-se atribulado ou perturbado por qualquer coisa, bastava que os olhasse para que se confortasse e nada mais pudesse desejar. Por isso, não se alegrava com quaisquer outras ocorrências e nada mais lhe causava impressão positiva do que o amor que neles depositava. Na verdade, nem mesmo sequer olhava para quaisquer outras coisas fossem elas quais fossem. E nisso tinha suas razões, pois neles residia a graça divina. Em Jesus, particularmente, morava a própria divindade, fato que o Santo entendia perfeitamente. Como de hábito, os três disseram os costumeiros louvores a Deus, para sua grande satisfação e ele então deixou a casa — com o beneplácito de ambos — e foi em busca dos alimentos de que necessitavam. O Senhor providenciou para que arranjasse logo o trabalho e assim pudesse cumprir com suas obrigações essenciais. Muitos se congratularam com ele por seu retorno a Nazaré, especialmente os mais amigos, e muitos lhes perguntaram também onde haviam estado durante sua ausência da cidade. E ele lhes respondia que estavam onde a Providência Divina os havia conduzido, para que pudessem salvar a vida de Jesus, e também que eles, voluntariamente, muito haviam sofrido para que o Menino escapasse da perseguição de Herodes. Os verdadeiros amigos naturalmente se alegraram com essas notícias. Todavia, os que não eram não se sentiram exatamente satisfeitos com elas. O Santo recebeu alguns donativos em dinheiro, para que pudesse adquirir alimentos para ele e para a sua família. Foram providenciados a seu pedido, por aqueles citados amigos sabedores de sua precária situação momentâneos. José então voltou para casa muito satisfeito e agradecido ao Senhor pelas Providências tomadas. Entrando na casa observou que Maria e Jesus se encontravam em colóquios divinos. Quando Jesus notou sua presença, foi imediatamente para ele, muito amoroso, como fazia habitualmente no Egito. A maneira típica das crianças acariciou José e, tomando-o pela mão, conduziu-o até Maria, dizendo para ela, Aqui está nosso querido José, que já providenciou os alimentos que precisamos. O Santo, a essas palavras, lacrimejava de emoção, nada mais podendo dizer do que Ó, meu Filho, alegria toda do meu coração. Maria também o recebeu com afeto e carinho, agradecendo tudo o que ele fizera para providenciar aqueles alimentos necessários. Ele então lhe contou sobre os donativos que recebera — e também a respeito do trabalho conseguido com o qual agora poderia prover tudo o que fosse necessário para a manutenção deles. E os três rezaram em conjunto e agradeceram ao Senhor pelas graças concedidas e por tê-los socorrido naquela situação. E louvaram também sua divina beneficência e paternais cuidados para com eles. CAPÍTULO, DÉCIMO PRIMEIRO. José é perseguido e mostra paciência e resignação. O demônio fremia em seu ódio contra José, pois não conseguia tolerar que ele tivesse tantas virtudes. E decidiu fazer-lhe guerra novamente, Deus o permitiu para que o Santo pudesse acrescentar novos méritos aos existentes e para que aquele seu inimigo fosse novamente derrotado. Nessa ocasião, ele se serviu de pessoas não muito amigas ou afeiçoadas a José e colocou em suas mentes acentuados sentimentos de raiva e de inveja, baseados no fato de que ele havia conseguido salvar Jesus da fúria de Herodes, enquanto que os outros não haviam atingido esse objetivo. E diziam então, nós fomos privados de nossos filhinhos inocentes, pela tirania de Herodes. Apenas ele conseguiu uma forma de escapar a essa fúria. E se sentiam invejosos, não podendo suportar com calma a ideia de que o Santo havia conseguido salvar seu filho e eles não. Não objetivando qualquer outra maneira de desabafar tais sentimentos passaram a maltratá-lo através de injuras e ofensas. De fato, passando por ele nas ruas de Nazaré elas o chamavam de espertalhão? Assim nominavam as precauções tidas por ele? E lhe diziam também, na verdade, foi grande a tua esperteza. Tu, que sempre aparentaste grande simplicidade, foste capaz de fugir à ação de Herodes. Por certo havias sido avisado pelo demônio e pudeste assim fugir ao assassinato de teu filho, como aconteceu com os nossos. Verdadeiramente, foste ainda pior que Herodes. Sabedor antecipado da ordem de morte não teve a coragem de avisar pessoa alguma, mas te serviste desse conhecimento somente em benefício próprio. O Senhor o castigará, homem ingrato e mau, e fará com que teu filho também venha a perecer da mesma forma que os nossos. Essas afirmações eram feitas com tal dose de ódio, que as pessoas pareciam mesmo desejarem matar José com elas. Ele, de seu lado, nada dizia em resposta, e somente baixava sua cabeça resignada. Essa sua atitude fazia com que todos tivessem confirmadas suas opiniões ou suspeitas e que lhe dissessem mais, ah, falso. Não sabes como responder a essas acusações, e sabes bem todo o mal que cometeste. Irás pagar por isso, pois teu filho também morrerá. Nem que tenhamos mesmo que providenciar para isso. Se nossos filhos tiveram que morrer, não vemos por que o teu deves sobreviver. Essas palavras feriam profundamente José. Não sabendo exatamente como responder, dizia, Por que vos enfureceis contra o meu filho, que é de todo inocente? Tende-se algo contra mim, é sobre mim mesmo que deve cair toda a vossa irá e deixai meu filho em paz, pois que não tem qualquer culpa. Mais enfurecidas ainda, as pessoas lhe diziam, Teu filho há de morrer, como os nossos. E o santo dizia, Tudo será conforme a vontade do Senhor e nada mais. Ele, que salvou a vida de meu filho naquela oportunidade, com certeza irá salvá-la novamente. As pessoas agora se mostravam terrivelmente irritadas com ele e o chamavam de atrevido, por afirmar que havia sido Deus a salvação de Jesus, quando na verdade fora ele, com sua esperteza enganadora. Ele nada respondia e sofria tudo com imensa paciência e resignação. E essas perseguições duraram um longo período de tempo. José foi então para casa extremamente aflito e preocupado por todas aquelas ofensas que devia fazerem ao Senhor. Na verdade, era mais nesse sentido do que medo do que na verdade pudessem fazer, pois estava seguro de que ele defenderia e protegeria Seu Unigênito e o livraria daquela raiva toda mal intencionada. Maria e Jesus já estavam a par de tudo e o aguardavam para consolá-lo e confortá-lo. Ao chegar à casa e ver Jesus, o Santo chorava convulsivamente. Jesus o recebeu, com muito amor e carinho, e disse, Querido Pai, nada deves temer. As fúrias no Inferno se voltaram contra Ti, mas nada podem. Deves sofres com paciência e passar por todos esses encontros desagradáveis, pois deles resultarão muitos méritos para Ti, e Te farás digno de novos favorecimentos e graças por parte do Senhor. Maria também tentava confortá-lo. José então, animado por eles, afirmava nada a Temer, embora muito lhe desagradassem todas as ofensas feitas ao Pai Celeste. E pedia a Jesus e Maria para que orassem por aqueles miseráveis — que eram instigados pelo demônio — para que se arrependessem e corrigissem seus erros. Dessa forma, os três se colocaram em súplicas para que Ele iluminasse as pessoas em questão. Depois disso, relatou-lhes os acontecimentos e decidiu permanecer em casa, pelo menos por algum tempo, evitando assim novas ocasiões para que elas novamente ofendessem o Senhor ao encontrá-lo e maltratá-lo daquela maneira. A decisão, todavia, não produziu os resultados esperados, pois alguns vizinhos — também orientados pelo demônio — mostravam inveja dele e de Maria, pelos mesmos motivos que as outras. E se recordavam muito bem da fuga secreta do casal, sem qualquer aviso a quem quer que fosse. Dessa maneira, passaram também a agir contra eles usando maus tratos e palavras ofensivas, situações essas que tiveram de aguentar em silêncio. José, voltando-se para Jesus, dizia amargurado, ó, meu querido Filho! Teremos sempre que enfrentar atribulações desse tipo. Eu crera que nossos conterrâneos Te receberiam com a máxima cordialidade. Vejo agora que o fazem com inveja e que desejam perseguir-Te. Embora tivesse achado que poderia desfrutar tranquilamente Tua companhia, vejo que surgem novos e grandes problemas. Jesus tentava consolá-lo e dizia não ser ainda chegada à terra o tempo da tranquilidade e das grandes alegrias. Era ainda o dos grandes sofrimentos, da paciência e resignação, e que somente na Pátria eterna seria possível viver as alegrias em toda Sua plenitude, e que todas as pessoas vindas a este mundo deveriam passar por muitas e variadas atribulações, pois o Senhor assim o desejava e as colocava à prova em termos da fé, confiança e amor que tinham por Ele. Com essas palavras, o Santo baixava sua cabeça e a sentia, submetendo-se à vontade de Deus. Até mesmo na oficina onde trabalhava foi importunado por pessoas muito invejosas que não o deixavam sossegado. Nos primeiros dias foi mesmo forçado a manter Jesus delas afastado para que não lhe dissessem mentiras, para que Ele não fosse obrigado a ouvi-las e tolerar Suas afrontas. O Santo, maltratado e vilipendiado, ia ter com Jesus para tentar alegrar-se, pois, como já foi dito, Sua presença era suficiente para que se visse gratificado e confortado. E Ele lhe dispensava muitas gentilezas como sempre, das quais José se tinha por indigno. Em certas ocasiões o Senhor, desejando testar outra vez as Suas virtudes e dar-lhe nova ocasião nova para crescer em seus méritos, o fazia sofrer bastante. Era quando Ele se dirigia para casa, após ter sido maltratado por pessoas, desejando ver Jesus e Maria e lá a encontrava em colóquios com Deus, enquanto que Jesus se mostrava muito sério, formal e circunspecto. O Santo se afligia, e se amargurava, e, julgando Jesus aborrecido, dizia angustiado, ó, quer, do Jesus! Que fiz eu, miserável, para que me mostres essa fisionomia tão aborrecida? Infeliz é por te ter desagradado. Pois, se fui capaz de desgostar a fonte de minhas alegrias, como conseguirei conforto e serenidade? Que devo fazer ou dizer para acalmar-te? Elevando o seu espírito para o Pai Celeste, dizia mais, ó Pai de todas as misericórdias, tende piedade de mim em todas estas aflições. Sendo vossa vontade que eu passe por elas sem qualquer consolo, as aceitarei, se for vossa vontade que eu permaneça aflito pelo resto de minha vida, deve submeter-me voluntariamente a essa vontade, para que em mim não reste qualquer culpa ou pecado. Eu vos suplico, meu Deus, castigai este vosso humilde servo, cobri-lo de aflições, privai-o de qualquer consolo, mas que ele jamais vos ofenda. Que sobre ele caiam todos os males do mundo, mas que jamais desgoste-a a vossa Divina Majestade, digno que sois de ser amado e venerado por todos. Dizendo tais palavras, seu aflito coração se aliviava e ele se confortava interiormente. Mas, o sofrimento em pensar que Jesus e Maria tivessem algo contra ele era muito grande e angustiante. Torturava-se em pensar que estivessem aborrecidos por sua causa, dizendo para si mesmo, José, onde encontrarás conforto e consolo, se os objetos de tuas alegrias se voltam contra ti e não existe pessoa que possa consolar-te. Somente o Senhor o poderá e até ele mesmo talvez esteja irado contigo, pois que o Unigênito e sua Mãe o estão. Em meio a todas essas angústias ele não sabia como agir, mantendo-se apenas muito preocupado com tudo aquilo. Subitamente foi tomado de impulso em dirigir-se a Jesus novamente, ajoelhar-se aos seus pés, para perguntar-lhe em que forma ele o teria magoado e ofendido. Todavia, não ousava assim proceder, pois temia desagradar. O impulso se mostrou mais forte que o temor e ele, confiante, foram para Jesus, para ajoelhar-se perante ele. No que assim fazia, encontrou-o durante o caminho. E ele o abraçou afetuosamente, sendo possível imaginar-se a alegria do Santo com isso. Na situação, tão comovente, Jesus falou em primeiro lugar, Alegra-te meu querido Pai. Jamais me aborreci contigo, pois muito te amo. E José disse então, ó, filho querido! Fui assaltado de imensa preocupação. Mas estou agora tranquilo e alegre, pois vejo tua fisionomia bastante serena. Sabes bem do meu temor. E, como asseguras estar tudo bem, meu coração encontra paz. Ao que Jesus replicava, Alegra-te José! Essas tuas preocupações são muito agradáveis ao meu Pai divino e também para mim. Com elas, cresces em teus méritos, pois te conforma com tudo o que esteja relacionado à contil vontade divinal. Assim dizendo, ele tomou José pelas mãos e o conduziu até Maria, que já os aguardava com muito afeto, dizendo também muitas palavras de conforto para seu marido. E em meio a todas as alegrias decorrentes, José se sentia humilde e indigno de tantos favorecimentos e chorava mesmo de alegria. Suplicou então a Maria e Jesus para que agradecessem ao Senhor por tudo o que ele, condescendentemente, lhe concedia, do que jamais tinha sido merecedor. E os três, conjuntamente, se colocaram em louvores e agradecimentos ao Pai Celeste, enquanto José mostrava também sua imensa gratidão a Maria e Jesus, que o consolavam e diziam ser necessário sofrer com resignação. E também que podia estar seguro que não ofendia a Deus, mas sim que muito agradava a Ele, e a eles dois também, e que já conquistara grandes méritos que o conduziriam ao paraíso. E Ele, muito satisfeito, retornava ao seu trabalho sempre louvando e agradecendo ao Senhor, que tudo permitia para a alegria dEle. Ele meditava constantemente sobre essas graças todas às Ele destinadas e sobre a grande condescendência que o Senhor mostrava e convidava as pessoas para que também o bendicessem e o louvassem, cantando com Ele o cântico de exaltação dos meninos da Babilônia. Trabalhando, permanecia absorto nesses pensamentos, pois a tarefa que cumpria não impedia que seu espírito se exercitasse nesses atos, fato demonstrado na perfeição dos trabalhos que terminava, embora Ele não tivesse percebido o passar do tempo tal sua concentração em Deus. Dessa maneira, seu corpo se cansava mas sua mente se deliciava com o Senhor. Sabia muito bem desfrutar de graças especiais e por isso agradecia constantemente. Às vezes, desocupados iam à oficina para conversar com Ele. Tão concentrado estava, que nem mesmo os via, ou ouvia. E eles, por esse motivo, o chamavam de insensato e até mesmo de grosseiro, pois não conheciam seu mundo interior. Sabedor desses fatos, ele agradecia a Deus por o terem em tais conceituações. Agradava-lhe não ser estimado e apreciado e preferia ser ofendido e vilipendiado por eles, nominando-os de seus benfeitores como instrumentos para a conquista de novos méritos e para que sua alma fosse coberta de novas graças. Por isso, empenhava-se em preces a favor deles, pedindo a Deus que lhes concedesse muitas graças também. Quando os encontrava — os que o havia maltratado ou ofendido com palavras — mostrava-se ainda mais alegre e mais jovial do que habitualmente era com os demais. Saudava-os com cortésia e lhes desejava interiormente todo o bem passível, suplicando ao Senhor para que enriquecesse suas almas. Ao Altíssimo muito agradava esse seu comportamento, e ele mostrava sua gratidão concedendo ao Santo tudo o que era pedido. E ele, sabedor desse agrado, procurava praticar esses atos de bondade com muita alegria e satisfação em sua mente. Existiram também muitas outras atribulações para José em seu retorno à terra natal. Até mesmo íntimos e amigos, embora bem intencionados, lhe diziam que não deveria ficar perambulando pela cidade, pois todos o julgariam perdulário e vagabundo, e que não deveria conduzir Maria junto nesses giros que fazia, pois ela — gentil e frágil que era — poderia também ser afrontada por aquelas pessoas. Deveria estabelecer-se em definitivo, de vez por todas, mostrando ser pessoa equilibrada como deveria ser. Essas palavras pesavam no Espírito do Santo e ele, para não revelar-lhes os ocultos mistérios, calava-se e deixava que pensassem ser culpado e leviano mesmo. Envergonhado, baixava a cabeça e agradecia aqueles avisos pedindo também para que o perdoassem pelo seu pequeno entendimento das coisas e pela sua reduzida capacidade. Todavia, em seu espírito agradecia ao Senhor, mostrando-se disposto a sofrer ainda muito mais, necessário fosse. E dizia, meu Deus, é justo que eu — tão favorecido e agraciado por vós — seja maltratado e tido como insensato por muitos. Para mim, pessoalmente, importa somente que vos agrade e que cumpra todas as vossas ordens. Sendo vosso desejo que eu abandone novamente a cidade, seguirei logo vossas instruções e, voluntariamente, me disponho a enfrentar os percalços de uma nova viagem e também os maus-tratos e calúnias por parte de pessoas que interpretam erroneamente minhas ações. E, de fato, estava sempre — preparado para obedecer em tudo e por tudo à vontade divina, pois nela recousava sua tranquilidade. Atendida à vontade do Senhor, Ele estaria sempre satisfeito e sossegado. Ao voltar para casa, era acariciado por Jesus e consolado, até mesmo nas ocasiões em que nada relatava sobre os fatos ocorridos na cidade. Jesus lhe falava sobre seus grandes méritos, sobre as muitas alegrias que o Pai Celeste tinha com Ele, especialmente nas ocasiões em que era maltratado por pessoas. E que deveria aceitar, com naturalidade, as coisas desagradáveis que lhe aconteciam. E José se declarava pronto para sofrer muito mais, uma vez que essa fosse a vontade divina, dizendo, nada mais quero que cumprir a vontade de Deus. Capítulo, décimo segundo. Jesus passa a trabalhar junto com José. Jesus passou algum tempo em retiro com Maria esperando que terminasse a fúria daquelas pessoas que, instigadas pelo demônio, invejavam e perseguiam José pelo fato de ter conseguido salvar a vida de seu filho. Havendo diminuído algo essa raiva, pelo menos temporariamente, teve o Senhor por bem ordenar ao Seu Unigênito que descesse a um nível mais baixo e trabalhasse como ajudante de José na oficina. Tão logo recebida a instrução, Jesus decidiu cumpri-la imediatamente e atender à vontade de Deus. José se mostrou muito satisfeito com isso e com a grande felicidade de poder ter Seu Filho junto com Ele, como já acontecerá no Eginto. Por outro lado, constrangia-se também por se achar indigno de tão grande favorecimento e por muito condoer-se com aquela redução de nível ao que deveria submeter-se o Filho de Deus, entretanto, sendo essa a decisão de Jesus, Ele se colocou de joelhos em adoração ao Pai Celeste e ambos agradeceram conjuntamente. Na manhã seguinte, após os três haverem terminado suas habituais orações e terem executado atos de louvor para o Pai Divino, os dois partiram juntos para o trabalho. Uma vez na oficina, juntamente com Jesus, o Santo mostrava uma alegria difícil de ser desnarrada com palavras e dizia para si mesmo, Meu Deus! Quem jamais imaginaria que o Unigénito do Pai Celeste fosse rebaixar-se a tal ponto, e que eu fosse um dia digno de tanta felicidade? Não mais me entristecerei e, quando maltratado por pessoas, aqui terei alguém para consolar-me. Com certeza, tristeza e amargura algumas poderão permanecer em meu coração, pois terei comigo sempre a própria doçura do Paraíso. E, voltando-se para Jesus dizia, Jesus, meu querido Filho! Sabes bem que meu maior desejo está em servir-te. Mas, como o Senhor quer que seja o contrário, atenderei as Suas ordens e Te darei as minhas quando necessárias. Mas quero que saibas que assim agirei única e exclusivamente para atender à vontade do Senhor. E que tudo é grande humilhação para mim, que muito me constrange. Jesus, de seu lado, tentou confortá-Lo exortando-O para que comandasse com liberdade no que fosse necessário, mesmo porque em tudo isso ambos somente atendiam à vontade divina. Já José se mostrou consolado com a argumentação de Jesus e, ao ter que dar alguma ordem de trabalho, colocava-se em estrita obediência ao Senhor. De seu lado, Jesus se mostrava muito diligente, sempre atento às Suas obrigações procurando adivinhar o que fazer para ajudar José eficientemente, embora soubesse perfeitamente quais as coisas a providenciar. Não deixava que ele percebesse esse seu conhecimento prévio, mas permitia que ele o comandasse, pois no fato de ser comandado exercitava a humildade e a sujeição. Ao mesmo tempo, dava a José a ocasião de ter que mortificar-se no atendimento daquela vontade de Deus de que ele se submetesse à necessidade de dar ordens para o Unigênito de Deus Pai. Necessitando de ferramentas, ou quaisquer outros utensílios, solicitava-os de Jesus, no que era imediatamente atendido. Jesus o auxiliava também na elevação das pesadas pranchas de madeira e nisso mostrava sua ligeireza e força, além de graciosidade no trabalho. Era também responsável pela limpeza geral, pela manutenção de tudo em ordem e nos devidos lugares. Em tudo, mostrava-se muito aplicado e atento. Os habitantes próximos notaram logo que o filho de José trabalhava com ele na oficina como seu ajudante. E muitos foram até lá para vê-lo. E se maravilharam com a rara beleza do menino Jesus afirmando ser José um felizardo em ter um filho tão lindo e tão bom. Até mesmo os que antes o haviam injuriado e perseguido libertaram-se de suas invejas e raivas, dizendo compungidos, na verdade, José teve todos os motivos para salvar a vida de seu filho tão digno e tão querido. Devemos reconhecer ter sido o Senhor que tenha providenciado para que ele escapasse à sanha de Herodes, porque bem o merece? Tão bom e formoso que é. Teria sido extrema crueldade, se esse filho tão digno tivesse perecido naquela ocasião. E muitas dessas pessoas pediram perdão ao Santo pelas palavras injuriosas e impertinentes que haviam sido ditas anteriormente. E diziam, tiveste mesmo razão em fazer o possível para salvar a vida de teu filho, pois é extremamente amável, gentil, alegre, bonito e gracioso, e até mesmo majestoso. José, és afortunado de ter um filho assim. Como poderia esperar-se, o Santo se alegrava agora, confortado com tais palavras vindas daqueles que o haviam perseguido. E se mostrava muito grato, como se elas de fato nada lhe tivessem feito de mal. Elas se surpreendiam verdadeiramente com isso, e transformavam em afeto os rancores e ódio que antes possuíam. Ele, de seu lado, rendia suas graças ao Senhor, que se dignara ouvir suas súplicas e modificara as atitudes e os corações de seus amigos. E ele dizia então para Jesus, meu querido filho. Que alegria tenho no coração, vendo arrependidas e compungidas pessoas que antes tanto me perseguiam! Como é poderosa a tua presença, que delas afasta o demônio que as incitara contra mim! Oh, como tua graça e beleza cativam a todos! Pois, na verdade, és mesmo tudo o que elas dizem! Dizendo tais palavras, colocava-se admirando Jesus e sua alma se enchia de alegrias e contentamento. Quando iam para casa, para a habitual refeição, José relatava a Maria os acontecimentos. Ela se mostrava muito satisfeita e, embora já ciente de todos os fatos, não deixava que seu marido se apercebesse disso. Apenas exprimia-se-o contentamente e ambos rendiam graças ao Pai e se mantinham em colóquios religiosos com Jesus, conversas essas que levavam grandes alegrias aos seus corações. Depois de comerem, o Santo e Jesus retornavam ao trabalho. E José se entristecia, pois, levando Jesus com ele, privava sua esposa de sua companhia. Sabendo isso, ela o animava a não se sentir daquela forma, afirmando sua satisfação em haver cumprido a vontade do Senhor. E José ia satisfeito para o trabalho, juntamente com Jesus. Espalhou-se logo pela cidade a notícia envolvendo a extraordinária beleza e graciosidade do Filho de José e Maria e que ele, apesar de sua pouca idade, já ajudava o Pai no trabalho e que nisso punha muita aplicação e jovialidade. E também de como era gentil e cordial para com as pessoas todas. Muitos foram então à oficina com o intuito de ver Jesus. Embora somente curiosos a respeito, não existiram aquele que não se alegrasse e se edificasse e para o qual ele não tivesse transferido as graças de seu Pai Divino, embora aquelas pessoas não tivessem conhecimento desse fato. Entretanto, como eram muitas as que compareciam, elas acabavam por perturbar aqueles pensamentos do Santo em direção a Deus, além de prejudicarem a tranquilidade da convivência profissional entre os dois. Todavia, o Santo não se queixava, mas se comprasia de que elas se alegrassem. Tão grande era a sua caridade para com o próximo. E José era tão conformado com a vontade do Senhor que se sentia mesmo preparado para privar-se dessa sua tão querida companhia, se essa fosse a vontade de Deus, ou se levasse algum benefício para os outros. Estando a sós com Jesus, ele dizia o quanto lhe agradava o benefício do seu próximo. Embora para ele a melhor coisa do mundo fosse estar com ele a sós, muito se comprasia também em que outros desfrutassem a sua presença, pois assim elas o poderiam conhecer e amar mais facilmente. E havia mais uma conveniência. Ao irem ver Jesus, muitos acabavam por encomendar algum trabalho que ele não podia recusar naquelas circunstâncias. Aceitava todas essas tarefas e se aplicava em entregá-las com perfeição e nos devidos prazos. Como consequência, o Santo ganhava mais, embora somente recebesse conforme a vontade das pessoas. Não é também necessário dizer que muitas delas disso se aproveitavam, pagando quantias muito pequenas, e às vezes nada mesmo. Todavia, José jamais se queixava, aceitando tais pagamentos mais como se fossem donativos do que outra coisa. De tudo o que recebia pequena parte era separada, destinada ao sustento da família. E o restante era endereçado aos mais necessitados naquele momento. José trabalhava muito — e se fatigava correspondentemente — para poder fazer tais esmolas. Mas o fato o mantinha muito satisfeito, o mesmo acontecendo com Maria e Jesus. Embora estivesse agora muito atarefado, não deixou seus hábitos de dispensar parte do seu tempo para preces ao seu Deus. O Criador abençoava esse seu trabalho incessante e se comprasia em ver que Ele, embora se cansasse muito, ainda era capaz de realizar tarefas em uma hora que outros teriam gasto várias para executar. E, uma vez que naquela oficina se encontrasse o Senhor de todos os Anjos, ali ajudando seu Pai, os próprios Anjos os auxiliavam na medida das urgências dos trabalhos encomendados e na sua rápida confecção. José sabia dessa ajuda do Senhor e se mostrava muito grato. Agradecia continuamente e se reconhecia indigno dela. E exercitava ao máximo, e em caráter permanente, a prática da humildade e conformidade, que lhe eram muito queridas. CAPÍTULO XIII. JESUS MANUFATURA UMA PEQUENA CRUZ Jesus permanecia assim em sua tarefa de ajudante de José na oficina. Certo dia, estando eles a trabalhar, Jesus passou a executar uma tarefa que nada tinha a ver com a que o santo praticava. A princípio, José não se deu conta disso. Tão absorvido estava no trabalho. Jesus fabricava uma pequena cruz de madeira. Aproximando-se José, notou a extraordinária atenção que o menino dispensava ao que fazia. E que ele se mostrava ora alegre e ora acabrunhado, suspirando, à semelhança do que praticava em seus colóquios com o Pai Celeste. E José se preocupou com todos aqueles suspiros inexplicáveis no trabalho, tornando-se ainda mais aflito ao verificar aquela cruz fabricada por Jesus. Foi mesmo como se ele tivesse um mau presságio envolvendo o futuro de Jesus, como se estivesse mesmo prevendo a sua crucificação. E essa clarividência notável transformou toda a sua alegria em tristeza e em preocupação e levou imensa dor ao seu coração. Terminada aquela primeira obra individual, Jesus voltou-se para José. Que olhava para ele com extrema atenção. E disse, Querido Pai. Este será o instrumento da salvação da humanidade e também de sua redenção. Essas palavras foram ditas com muita satisfação e mostravam um grande desejo no sentido de que isso tudo acontecesse o mais rapidamente possível. Ouvindo Jesus, o Santo se viu no auge da aflição e, não fosse a interferência divina, certamente teria morrido. Nada mais pôde dizer que não fosse, ó! Ó, meu querido Jesus! José estava agora de tal forma acabrunhado que chorava copiosa e incontrolavelmente. Jesus o acalmou, afirmando que a vontade do Senhor seria cumprida à risca fosse ela qual fosse. E José se acalmou apesar da imensa dor que lhe ia ao coração. A essa altura, Jesus desejou ir ter com sua Mãe, no que José o atendeu e o acompanhou. Entrando no aposento onde Maria estava, encontrava-se em preces. Jesus deixou-se ver com a pequena cruz nas mãos. De notar-se é que ela já conhecia todos os fatos de antemão. Ela se ajoelhou em frente a Jesus e beijou a pequena cruz demonstrando assim sua grande resignação em relação à vontade de Deus, pois, naquele ato de reverência, oferecia-se a si mesma e a Jesus para o Pai Celeste, sem restrições. Todavia, embora ciente, a visão da cruz encheu sua alma de dores e sofrimentos. José, de seu lado, muito se admirou com a força, a resignação e principalmente a magnanimidade por ela mostradas na ocasião. Ajoelhou-se também e beijou a cruz da mesma forma que ela o fizera, em sinal e prova de sua aceitação e conformidade quanto à nova ordem do Senhor. Após todos esses extraordinários acontecimentos Jesus lhes fez longa preleção sobre os problemas do sofrimento, dizendo desejar também poder sofrer para cumprir a vontade do Pai e atender à apesada tarefa de redenção da humanidade. E dizia também, meus queridos, eis aqui o que me será preparado pelo povo eleito do Senhor depois de eu o ter beneficiado tanto. Elevando a pequena cruz para o alto, continuou, será sobre este símbolo que a infâmia das pessoas me fará morrer, em meio a dores e tormentos de grande crueldade. Eu deverei morrer na cruz para poder cumprir com a tarefa da salvação e da redenção da humanidade. Com essas palavras, o Santo desmaiou e Maria se viu tomada por dor tão imensa que, mesmo sem desmaiar, sentia-se desesperada. Forçou-se por não desfalecer, somente com a intenção de enfrentar essa grande dor que tinha no coração e provar sua firmeza de propósitos. Jesus providenciou para que José voltasse a si e o consolou e animou. Isso não foi de grande valia para o Santo, profundamente ferido no mais íntimo de seu ser, situação que perdurou pelos restantes dias de sua vida. Embora não lhe fosse destinado estar presente à paixão e morte do Criador, sofria todas as dores e amarguras como se lá estivera. E, com tanto sofrimento antecipado, crescia ainda mais em seus já muitos méritos, angustiando-se em razão dos sofrimentos todos reservados ao Redentor, pelos quais ele chorava previamente. A partir dessa ocasião, em seu trabalho diário, mantinha em mente o significado daquela cruz e chorava copiosamente em atos de compadecimento, amor e resignação. Eram tantas as lágrimas que derramava — que molhavam sua mesa de trabalho. E pessoas que iam à oficina o encontravam em estado tão lastimável, que chegavam a lhe perguntar quais as causas daquele seu desespero. Ele apenas baixava sua cabeça e nada respondia. E todos então acreditavam ser tudo aquilo ocasionado por sua extrema pobreza e por ser ele considerado como vilão por muitos. Por isso, tentavam confortá-lo dizendo que ele poderia resolver aqueles problemas aplicando-se ao máximo em seu trabalho. Afirmava não ter ele motivo para tanto desespero, uma vez que tinha filho tão bom e tão dedicado e que isso deveria bastar para que se sentisse feliz. Ouvindo tudo isso, o Santo se entristecia ainda mais, meditando que, a um filho com todas as qualidades de amabilidade e delicadeza, estariam reservados cruéis e enormes sofrimentos. E respondia às pessoas, é verdadeiro o que dizeis. Esse filho é toda a minha alegria. E então se calava até que as pessoas se afastassem e o deixassem em paz. Em outras ocasiões, estando Jesus em retiro ou em confabulações com o Pai, José conversava com Maria e externava o grande sentimento que tinha no coração. Chorava e lhe dizia, ó, querida Maria! Jesus terá que pagar preço demasiadamente elevado para salvar e redimir a humanidade. Muitas dores irão cobrir também as nossas almas e as das demais pessoas. E todos lhe deverão ser gratos em razão desses tão grandes benefício que lhes fará. Desejaria sacrificar minha vida, sofrer eu mesmo tudo isso, todos os tormentos pelos quais deverá passar. Podesse eu assim tomar seu lugar, e então me sentiria feliz. Mesmo que meu corpo não venha a sofrer, meu coração já sofre, pois passa por grandes amarguras e dores. Desejaria estar presente na ocasião e partilhar seus sofrimentos, e sofrer ainda mais em meu espírito. Outras vezes penso que não teria a fortaleza de ánimo e a coragem de aguentar visões tão dolorosas. Por isso, se essa pudesse ser a vontade do Senhor, preferiria morrer. E tu, minha querida, como irás suportar dores tão cruéis, sem ninguém a teu lado para dar-te alguma assistência? Dizendo essas palavras, José se atormentava de aflições. Ela tentava confortá-lo assegurando que o Senhor não permitiria que ele estivesse presente naquelas ocasiões dos grandes sofrimentos de Jesus e dizendo mais, deverás acreditar, meu querido José, que Deus te consolará não permitindo que estejam presentes aos sofrimentos todos reservados ao nosso querido Jesus, e que, seja qual for Sua vontade, deveremos aceitá-la com resignação. E o Santo então se ajoelhava, colocava seu rosto no chão, e se oferecia a Deus, preparado para atender à Sua vontade em todas as coisas. Em certas ocasiões, com mais lucidez que habitualmente, ele podia entender as dores todas que Jesus deveria suportar e se sentia também tomado de intensa dor. Não se alimentava nem repousava normalmente. Apenas chorava e se consumia naquela dor. Jesus procurava animá-lo com carinhos e delicadezas e ele então se acalmava, embora permanecesse sempre aquela espada atravessada em seu coração. Ao mesmo tempo, ele se alegrava e sofria, de forma semelhante a Maria nesse sentido. De fato, as situações de ambos se pareciam, pois desfrutavam da alegria dos carinhos de Jesus e, simultaneamente, passavam por martírios cruéis com a constante lembrança de tudo o que ele iria enfrentar, conforme havia se manifestado claramente. O Santo já enfrentara anteriormente tal espécie de tristezas quando lera nas Escrituras como sofreria o Messias. Entretanto, não se havia entristecido tanto quanto com as palavras ouvidas de Jesus. Em ocasiões anteriores, o Senhor providenciara para que ele não entendesse determinadas situações que envolviam o Criador. Todavia, com o passar do tempo, ele passou a compreender nitidamente muitas daquelas passagens das Escrituras e, com isso, pode-se dizer que sofreu continuamente durante toda a sua vida. E que essa compreensão — e as dores subsequentes — se tornaram infinitamente maiores quando se certificou de todos os sofrimentos que o Messias iria ter. Aquela pequena cruz feita por Jesus era mantida em um pequeno quarto para o qual Jesus frequentemente se retirava para repouso isolado. José também fazia muitas visitas àquele local e lá vendo a cruz, redobrava suas dores e aflições. Tomava entre suas mãos, beijava com devoção e chorava, pois tendo sido fabricada por Jesus, ela tinha mesmo como que o significado da própria redenção da humanidade. Após esses atos de adoração, oferecia-se todo ao Pai pronto para morrer por ele na cruz se essa fosse sua vontade. Às vezes acontecia encontrar Jesus deitado sobre ela, ocasiões nas quais era tomado de dores verdadeiramente terríveis. Ajoelhava-se e permanecia em choro até que Jesus se dirigisse a ele, o fizesse levantar-se e o consolasse. É também possível imaginar os sofrimentos de Maria em tais oportunidades, ela que amava Jesus ainda mais que seu marido e que sabia, mais do que qualquer pessoa, qual a natureza do Deus encarnado e como eram terríveis os sofrimentos a ele destinados. Entretanto, extremamente forte que era, estando mais aflita que ninguém, achava ainda forças para animar José e para exortá-lo a resignar-se à vontade do Senhor, e também a entender os sofrimentos que tinha em seu coração em razão das penas às quais o Criador e Redentor estaria submetido. Com bastante assiduidade Jesus palestrava sobre a grandeza e perfeição das obras do Pai Celeste, e também sobre as glórias do Paraíso. Tais conversas se destinavam a amenizar as aflições e angústias do Santo. José se mostrava muito alegre com elas e seu coração vibrava, acendendo-se em sua alma um grande desejo de poder desfrutar logo daquele tão grande benefício, sem quaisquer problemas ou tristezas. Voltando-se para Jesus, dizia ele, Querido Jesus. Sinto o grande desejo de logo ir encontrar o Pai Divino e de poder ver sua face revelada. Por outro lado, diminui essa vontade quando sei que esse prazer será fruto de muitos sofrimentos teus, pois não poderei chegar ao Paraiso sem que tenhas realizado a obra da redenção da humanidade. E Jesus respondia, Assim será, querido Pai, à custa de meus sofrimentos, e de minhas dores, as almas todas poderão entrar no Céu. Não te aflijas, pois tenho em mim desejo muito grande em sofrer para que todas elas venham a merecer as bênçãos divinas e eternas. É muito grande essa amicidade em poder cumprir rapidamente essa tarefa de redenção. José, ajoelhado, agradecia em nome de toda a humanidade, por todo esse grande amor que ele demonstrava e pelo grande benefício que lhe fazia através de seus sofrimentos e penas. E se expressava em nome de todos, para poder suprir as faltas coletivas. Dizia também a Jesus que gostaria de possuir todos os corações do mundo, para que pudesse enchê-los de amor e gratidão pelo Criador e Salvador. Assim dizia, querido Jesus. Sei perfeitamente não ser bastante capaz para tudo isso e que também não posso obrigar a todos que se portem segundo meus desejos. Dessa forma, faz-o Tu, muito poderoso que és. Que todos reconheçam imenso o bem que lhes fazes, que Te sejam gratos, e que correspondam o grande amor que tens por todas as criaturas. Tais palavras agradavam muito a Jesus e ele se mostrava agradecido por elas. E isso animava ainda mais José a servir, em tudo e por tudo, ao seu querido filho, desejando que todos agissem da mesma forma. Por isso, sempre perguntava para sua esposa o que deveria fazer para agradar a Jesus. Ela lhe dava algumas poucas sugestões e ele as colocava imediatamente em prática com grande amor, sem qualquer outro interesse que não fosse o de agradar ao seu Redentor. Capítulo, décimo quarto. José, fiel e exemplar cumpridor da lei. O Santo sempre se comportou como um fiel e exemplar observador da lei mosaica. Em sua vida, jamais transgrediu quaisquer prescrições. Mantinha-se permanentemente atento às suas mais íntimas particularidades, pois, como muitas vezes mencionado, amava a Deus com todas as forças e espírito, mostrando sempre grande sentimento de caridade para com seu próximo e suplicando para que a todos concedesse muitos beneficias materiais e principalmente, espirituais. Aplicava-se intensamente na perseguição desses objetivos e fazendo muitas esmolas aos mais necessitados. Frequentemente, abstinha-se do necessário para si e sua família para poder ajudar os pobres, pelos quais muito se compadecia. Se por qualquer razão não podia praticar essa caridade, procurava de alguma forma confortar os necessitados com palavras amigas e de compaixão. Era muito comum mesmo que pessoas o procurassem para ajuda. Na medida do possível, jamais deixou de atendê-las, e com grande satisfação interna. Até mesmo alguns dos que o perseguiam o procuravam em ocasiões de premência, sendo atendidos sem qualquer demonstração de mágoa. E, entre eles, não faltaram os que acabaram por serem seus amigos, e até mesmo admiradores, solicitando seu perdão pelas ofensas feitas e palavras injuriosas proferidas. Era tão grande seu amor ao próximo que se mantinha em constante alerta, esforçando-se pela paz eterna daqueles que pretendia converter ao seu Deus. Tinha imenso desejo que todos viessem a conhecer o Messias — já presente na terra — e que reconhecessem o grande benefício que Ele representava, e que se mostrassem agradecidos ao Pai Celeste que o havia enviado. Sofria muito ao ver que muitos não entendiam ser Jesus o próprio Messias prometido, desejando que todos o recebessem com boa vontade, afeto e carinho. Todavia, sabedor que eles não conheciam o fato, contentava-se em rezar ao Senhor por todos, executando também por eles os atos de gratidão e consideração por Ele, que se mostrava tão misericordioso e condescendente com as pessoas. Já foi relatada também a grande caridade que o Santo demonstrava pelos agonizantes. Não podendo solucionar seus problemas de saúde, José passava a noite inteiras ao lado deles, assistindo-os no que podia e implorando a divina misericórdia de Deus para eles, sabendo que moribundos eventualmente se encontravam em estado de pecado, esforçava-se ao máximo para que se recuperassem um pouco, para poder conduzi-los à amizade do Senhor. E para os que já se encontravam em desgraça, rezava a Deus para que os assistisse naquela situação tão terrível que enfrentavam. E Deus, sabendo de Sua grande compaixão pelos doentes, permitia que Ele diferenciasse claramente quais as pessoas em pecados, e quais as que não incediam neles, para que Ele — através de muitas orações — pudesse solicitar a Sua misericórdia para os que fossem pecadores. Eram tantas lágrimas que derramava nessas oportunidades, tão copiosas e sentidas, que molhavam o chão dos locais onde rezava. Será impossível descrever-se a importância para Ele do preceito da lei ordenando a todos que amassem a Deus acima de tudo, com todas as forças, e também ao próximo como a si mesmo. E Ele se empenhava ao máximo em obedecer a tal mandamento. Não quer isso dizer que, por isso, desrespeitasse ou não cumprisse os demais mandamentos da lei mosaica, recebida diretamente de Deus. Respeitava e cumpria rigorosamente todos os seus preceitos, com exatidão e grande pontualidade, como de obrigação, todos os anos. Por ocasião da Páscoa. Ia ao Templo de Jerusalém para cumprir com as necessárias preces, em outras épocas do ano, por iniciativa própria, ia também àquele local sagrado e lá se mantinha em demoradas orações, essas visitas voluntárias levavam grande alegria ao seu espírito. Desejava ardentemente que todos observassem a risca lei de Moisés. Entristecia-se profundamente vendo que alguém não a respeitasse e orava intensamente por essas pessoas para que se corrigissem. Tantas eram suas preces por elas que muitas acabaram por mudar seus hábitos errados. Eram muito eficientes as suas palavras de alerta para os transgressores, convencendo-os de que se encontravam em erro e fazendo com que reconsiderassem suas atitudes e compreendessem o mal implícito na não observância da lei. Sendo tais infratores às vezes pessoas às quais não tinha acesso, postava-se frente ao Senhor, lacrimejando profusamente e pedia para que as iluminasse em termos do mal que praticavam. E suplicava para que Ele as corrigissem suas faltas. O Senhor, como sempre, o atendia e muitas daquelas pessoas se corrigiam e passavam a respeitar os mandamentos da lei. É claro que elas não tinham conhecimento da origem de suas repentinas mudanças de costumes, e essa era também uma das graças que o Santo solicitava constantemente. Quando em colóquios com Jesus e Maria, justamente sobre esses problemas de desrespeito à lei sempre demonstrava seu vivo e inexplicável interesse em que todos a respeitassem com exatidão. Pedia então para Jesus que intercedesse junto ao Pai Celeste para serem reconquistados aqueles transgressores da lei. E dizia para Jesus, meu querido Jesus. Se o desejares, tens poder para que elas sejam iluminadas e recebam as necessárias graças nesse sentido. Voltando-se então para Maria, dizia mais, a ti, querida esposa, peço que observes atentamente as minhas ações todas. Notando que eu incido em qualquer transgressão deves avisar-me e também corrigir-me. Tal pedido — faça-o em nome do grande amor que tens por Deus, para permanecer na estrita observância de sua lei, com toda exatidão, em tudo e por tudo. O Santo fazia muitas reflexões sobre o significado de ser necessário amar ao próximo como a si próprio. Pensava muito também sobre os grandes benefícios que tivera, sobre todas as graças que recebera e também sobre a grande alegria que tinha. E dizia para si mesmo, coube-te José, que o Senhor fosse tão condescendente e que se mostrasse sempre gentil e amoroso contigo. Dessa forma, todas essas ações — que tantas satisfações te deram — deves desejar sejam praticadas também pelas demais pessoas. A partir de tal princípio, clamava para que todos desfrutassem dos mesmos favorecimentos a Ele concedidos, ou seja, para que todos reconhecessem em Jesus o verdadeiro Filho de Deus e assim o aceitassem como o Messias prometido na lei mosaica. Dizia mais, se Ele for reconhecido e aceito como tal, com certeza será também amado por todos. E, sendo amado, concederá a Elas mudas graças e favorecimentos, tão digno e condescendente que é! Oh, como todas as pessoas seriam consoladas e santificadas pelo tão poderoso Filho de Deus! Tomando conhecimento de que alguém se encontrasse em situação aflitiva, empenhava-se ao máximo em confortar e consolar, raciocinando que, sendo agradável que assim agissem com Ele em tais situações, as outras pessoas também se sentiriam dessa forma. E, sendo como era um extraordinário seguidor da lei, devia cumprir com toda exatidão e manter sempre fixos em sua mente, os dois fundamentais mandamentos, o de amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a si mesmo. E ainda além, embora não tivesse ainda recebido todos os ensinamentos de Jesus, Ele procurava intuí-los e praticá-los, especialmente após o Seu nascimento. Observava atentamente Jesus e procurava imitar Suas ações à arrisca. Tendo sido doutrinado de que o Redentor serviria de exemplo para Seus seguidores, embora não fosse destinado a presenciar Seus futuros sofrimentos e Sua vida tão angustiada, procurava imitá-lo em tudo o que podia entender e visualizar. Pode-se afirmar nesse sentido que Ele, depois de Maria, foi o primeiro a agir dessa forma. Viveu em extrema pobreza, passaram por muitos sofrimentos, por perseguições de seus inimigos, por calúnias, que exigiam tanta paciência e compreensão, além de resignação, difíceis de imaginar. Dessa maneira, na verdade, praticou todas as virtudes inerentes a Jesus Cristo, integrando-as de tal modo a si mesmo que poderia mesmo parecer a própria representação do Redentor. Extremamente pacífico e humilde — pessoa alguma ouviu irado. Jamais tendo em mente qualquer ação vingativa ou atitude de soberba. Sempre muito amável — delicado com todos, resignado e sempre conformado com a vontade de Deus. Não é fácil entender a dimensão de sua pureza e dos esforços empregada em mantê-la sempre libada. Nesse aspecto, aliás, nem mesmo o próprio demônio ousava molestá-lo com tentações. Foi de fato verdadeira duplicata da imagem de Maria, com todas as qualidades de Jesus. Durante o tempo convivido com Ele sempre procurou imitá-lo com perfeição, em tudo e por tudo. Por esses motivos era muito apreciado pelo Senhor, tendo sido aceito por Ele e obtendo novas e crescentes graças, pois crescia progressivamente em seus méritos também. Deus jamais deixou de atender aos seus pedidos e súplicas. E, em razão de suas grandes qualidades, foi também muito amado por Maria que, exceção feita a Deus e seu onigênito, o amava acima de todos, em função de suas magníficas características como pessoa. Sabia ela bem que seu puríssimo Esposo era muito querido por Deus, motivo pelo qual o havia destinado como seu marido e protetor. E ela o amava como tal, e como a mais santa e pura das criaturas, pois na verdade Ele o era. Por isso, falava sempre com Jesus a esse respeito e agradecia por todas as graças que eram concedidas ao Santo e à sua alma, que via tão bela e cheia de merecimentos. Tinha grande estima por Ele, tratando-o com a máxima consideração e respeito, além de dispensar-lhe grande cordialidade no trato e amizade. Apreciava muito as conversas que tinha com Ele, dizendo que, em tais ocasiões, o Senhor lhe permitia ver claramente a beleza e riqueza espiritual de seu marido, além das muitas graças que lhe eram concedidas por Jesus. De seu lado, José tinha também ciência dos grandes méritos que caracterizavam sua esposa, conhecia a beleza daquela situação para a qual Deus o havia selecionado e compreendia com clareza — e plenitude de graça — a grande pureza de sua alma. Conversando com ela, muitas vezes o Senhor permitia que visse inequivocamente as radiações luminosas que irradiavam de seu rosto e sua alma e então se alegrava e Ele mais uma vez entendia estar ela cheia de graças divinas. E dizia para si mesmo, sendo o seu exterior tão belo, que dirá sua beleza interior. Na verdade, não sou digno de sua presença e mudo menos de tê-la recebido sob minha custódia e ter sido escolhido para seu marido. Esses pensamentos o embaraçavam e constrangiam, e Ele então se humilhava frente a ela e agradecia ao Senhor por essas dádivas tão grandes que lhe concedera. Conforme comandava a lei, tinha grande amor por ela e, à sua semelhança, depois de Deus e Jesus, ela era o seu objeto primeiro de amor. Como amasse a Deus, por Ele amava também as incomparáveis qualidades e virtudes que o Altíssimo lhe concedera para que fosse a mais bela, mais nobre, mais perfeita e mais digna obra por Ele executada, pois nela podia haver em toda sua plenitude a admirável ação de onipotência do Senhor. Por Maria, cresceram nele intenso amor e grande estima pessoal, e também excepcional admiração, pois havia sido elevada à máxima posição de Mãe, portando em seu ventre e puríssimo Filho do Criador, nela concebido por obra do Espírito Santo. É mesmo impossível narrar-se a posição ocupada por ela em sua escala de valores e também a estima que lhe devotava, considerando-a como a métodas graças e favorecimentos divinos. E também o quanto afeiçoado se sentia e agradecido por tudo, além de toda sua reverência. Pouco poderia ser dito sobre seus evidentes esforços para garantir a manutenção de sua esposa e do grande desejo que o tomava em termos de fazer algo de útil por ela. Maria, grande conhecedora da lei, dizia constantemente para José que a lei não prescrevia que o marido deveisse sujeitar-se à mulher, mas sim que ele fosse, e agisse, como chefe da família, e não como servo de sua mulher. Ele inclinava sua cabeça e nada respondia, uma vez que ela havia mencionado a obediência à lei. Ele, fiel cumpridor da mesma que era, deveria cumprir com suas prescrições, devendo ela então submeter-se completamente a ele em tudo. O Santo era também muito grato ao Senhor por ter transmitido tal instrução a Moisés, e também de tê-lo feito nascer em meio ao povo santo, que conhecia e adorava ao Altíssimo. Mas raramente mencionava esses fatos para Maria. Raciocinava em termos das muitas nações pagãs e infiéis que existiam ainda e dela se penalizava. Considerando a grande sorte que tivera, dizia para Deus, ó, meu Deus! Infinitamente bom e misericordioso que sois! Que fiz eu a mais que os gêntios para receber a imensa graça de nascer judeu e pertencer ao povo eleito! Ó, como vós sou grato por tão grande favorecimento, o de nascer na nação onde vossa lei é seguida e respeitada! Ó, quantas graças haveis concedido ao mais humilde e miserável de vossos servos! Eu vos agradeço e me obrigo a seguir para sempre essa vossa lei! Tchau! 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 Tchau!